artificial, que está relacionada ao nosso projeto. Amanhã a Monique, ela irá focar especialmente em alguns tipos de algoritmos que nós podemos utilizar para resolvermos problemas, problemas clássicos de aprendizagem de máquina. Ela deve falar também a respeito de algumas métricas que podem ser utilizadas para avaliar o desempenho dos modelos que são gerados ou treinados a partir desses algoritmos. E, no terceiro dia, o Miranda, ele deverá trabalhar a parte de visão computacional, onde o Miranda deve apresentar o conceito de visão computacional, falar um pouco sobre deep learning, sobre detecção de objetos, reconhecimento de face, mostrar alguns exemplos de aplicações, de implementações. E eu pretendo ainda, para fechar esse minicurso, demonstrar uma ferramenta que é extremamente amigável para treinar modelos de pilane de uma maneira bem simples, bem lúdica. Eu já havia comentado, acho que eu já havia comentado sobre essa ferramenta. Ela é ótima para ser usada para fins de ensino, mas ela também tem um potencial muito bom para ser empregado em projetos, projetos de sistemas inteligentes que sejam baseados em visão computacional, um machine learning de pilane. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso minicurso, Introdução à Inteligência Artificial. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho, por favor. Ah, e vou também iniciar a gravação, né? Eu esqueci, deixa eu iniciar, então, aqui a gravação. Eu já iniciei, professor, também é de verdade. Ah, já? Iniciei, fique à vontade. Ótimo, ótimo, perfeito, professor. Beleza, então vou iniciar aqui a... Professor, Fábio, eu não sei se o professor Carlos Sando levantou a mãozinha sem querer, ou se ele quer fazer uma pergunta. Opa, pode fazer, pode fazer. Eu só estou lhe interrompendo, porque às vezes... Desculpa, foi sem querer, perdão, Fábio. Não, e Fábio, eu só te interrompi, porque às vezes a gente está na apresentação, a gente não percebe, né? Então, se eu perceber alguma coisa ou algum comentário aqui, eu vou interromper tanto você quanto a Monique, ou mesmo Miranda, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Desculpa, pode continuar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Sim, sim. Sim? Legal. Então, vamos lá. Inteligência artificial. Então, pessoal, vamos iniciar procurando saber o que é a inteligência artificial. Quando a gente ouve falar sobre inteligência artificial, normalmente a gente tende a associar a inteligência artificial com os filmes de Hollywood, né? Exterminador do Futuro, I.A., aquele filme do Steve Spielberg, onde normalmente a I.A. ela está associada a androides, né? Que possui algumas habilidades da inteligência humana. normalmente essa é a imagem que a inteligência artificial tem para pessoas que não estão muito familiarizadas ou muito inteiradas a respeito dessa tecnologia. E, normalmente, o contato que as pessoas têm com relação à inteligência artificial é, normalmente, através dos filmes de ficção científica, como A.A., 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 A inteligência especial do Steve Spielberg. E um outro exemplo clássico é A extaminadora do futuro. Legal. Mas, academicamente, nós podemos definir a inteligência artificial de uma maneira formal, né? Como uma área que atua na criação de técnicas baseadas em modelos matemáticos e lógicos que são inspirados na inteligência humana, que são inspirados em algumas habilidades da inteligência humana. como aprendizagem, raciocínio, capacidade de tomar decisões. E essas técnicas, esses modelos matemáticos que são criados, inspirados em nossas habilidades cognitivas da nossa inteligência, essas técnicas são usadas justamente para a construção de modelos inteligentes. visando diversos fins. É muito importante agora fixar essa expressão, modelos inteligentes. Nós podemos compreender esses modelos inteligentes como uma forma de codificar ou de representar essas habilidades da inteligência humana. Essa figura, ela mostra, ela tenta ilustrar exatamente como o modelo inteligente, ele pode ser construído e como ele pode ser empregado em sistemas inteligentes ou sistemas especialistas ou máquinas inteligentes. Então, de um lado, a gente observa que tem uma figura que representa a inteligência humana, as nossas habilidades humanas, capacidade de aprender, de tomar decisões, de raciocinar, de memorizar, de representar o conhecimento. E a gente observa que existe aí um modelo matemático representado, né? Esse modelo matemático está sendo representado aí através do que nós chamamos de neurônio, neurônio artificial. é uma forma de representar a capacidade do ser humano de aprender, né? Então, a gente observa aí um modelo inteligente que ele foi definido através de matemática, através de um modelo matemático que representa, de uma forma artificial, um neurônio, né? Um neurônio do nosso cérebro. E uma vez que esse modelo matemático, ele é definido, ele tem essa capacidade de representar, por exemplo, a habilidade humana de aprender, esse modelo, ele pode ser embarcado em um sistema, em um software, em uma máquina inteligente, ok? Então, a área da inteligência artificial, os pesquisadores que trabalham na área de inteligência artificial, são cientistas, são pesquisadores que procuram usar modelos matemáticos, modelos lógicos, para representar, para codificar essas habilidades da inteligência humana, essas habilidades cognitivas. E uma vez que esses modelos, eles são construídos, são criados, eles podem ser embarcados em máquinas, podem ser embarcados em sistemas inteligentes, sistemas especialistas. Deu para entender? Sim, está dando, está ótimo, professor Fábio. Sim, professor. O senhor, teria como aumentar aí a tela? Eu não sei se os outros estão com essa dificuldade, mas aqui para mim está pequeno, sabe? Está pequeno? Aqui também, é. Ele não está pequeno. Certo, é porque eu estou usando um monitor, o monitor, ele fica no sentido vertical, é um monitor, eu tenho dois monitores, eu tenho um do notebook e tenho esse, que eu uso para... Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, eu vou tentar, vou fazer o seguinte, rapidinho. Ok. Vou fechar aqui a apresentação. E agora, melhorou? Deixa eu voltar para a apresentação, só um minutinho. Eu vou sair e vou entrar novamente para poder compartilhar a tela. Está legal. Obrigado. E agora, melhorou? Agora a tela já está cheia, professor. Está ótimo. Ok, vou voltar para a apresentação, só um minutinho. Ok. Ok. Ok, perfeito. Ok. Então, deu para entender essa introdução a respeito de IAR, sobre a utilização de modelos matemáticos, lógicos, para representar ou para simular a habilidade da inteligência humana? Sim. Eu acho que foi bem claro, professor. Foi bem claro. Sim, professor. Legal. Eu, particularmente, tenho muito interesse de trabalhar nessa atividade de criar essas técnicas, essas abordagens de representar as habilidades da inteligência humana. Realmente é um campo de estudo da inteligência artificial que é fantástica. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo de um projeto baseado em inteligência especial, especialmente baseado em redes neurais convolucionais, que é um projeto muito interessante e que ele chama muito a atenção pela originalidade, pela criatividade. deixa eu contar um pouco, uma historinha para vocês, antes de falar especialmente sobre esse projeto. Eu gosto muito de realidade aumentada, realidade virtual. e a gente sabe que essas tecnologias procuram colocar o ser humano em realidades digitais ou ampliar a nossa realidade adicionando elementos digitais nela. E são tecnologias que permitem que seja possível nós, seres humanos, viver experiências interessantes. E aí, baseado nesse meu interesse, uma vez eu pensando aqui com os meus botões, eu pensei, poxa vida, não existe, acho que não existe uma maneira mais imersiva de viver uma representação da nossa realidade, uma simulação da nossa realidade do que os nossos sonhos, do que os nossos sonhos. Quando a gente sonha, a gente vivencia aquele sonho como se ele fosse real, a gente tem sensações físicas, não é? E aí eu pensei, eu acho que não existe uma tecnologia melhor do que o sonho para a gente viver experiências. Eu acho que o sonho, ele proporciona que você possa viver uma experiência, vamos dizer assim, imaginada ou simulada ou programada de uma forma muito mais rica do que realidade aumentada, do que realidade virtual. E aí eu pensei, poxa vida, será que seria possível a gente programar os nossos sonhos? Imagina se a gente chegar num nível onde vai ser possível, eu quero sonhar hoje que eu estou numa praia com a minha família, numa praia paradisíaca, brincando com o meu filho, com a minha esposa. Seria legal a gente poder programar os nossos sonhos? Eu fiquei com isso na cabeça, com essa ideia, e aí eu fui pesquisar. Se alguém já havia começado a fazer alguma coisa parecida. E aí eu encontrei esse projeto aqui. Esse projeto, olha só que interessante, eles estão utilizando uma rede neural profunda, ou seja, um modelo, um modelo matemático complexo, para reconstruir imagens que estão armazenadas no cérebro humano. Olha só que interessante. Então, observem com detalhes essa figura. Observem que tem aqui a figura de um animal, de uma onça, e essa figura pode ter sido visualizada pela pessoa e armazenada no cérebro, em uma determinada região do cérebro. Ou essa figura pode representar um objeto que o ser humano, durante um sonho, pode ter visto, entre aspas. Então, essa imagem está persistida no cérebro da pessoa, do ser humano. E aí, através de ressonância magnética, essa pessoa é submetida a uma ressonância magnética, então vai ser gerada uma imagem, uma imagem do cérebro dessa pessoa, e essa imagem é submetida a uma rede neural profunda. Ao ser submetida a essa imagem, input image, a imagem é submetida à rede neural profunda, essa rede neural profunda vai gerar como saída uma imagem reconstruída correspondente. Olha só que legal. Então, é claro que a imagem reconstruída, observem, ela ainda não é 100% similar à imagem de entrada, à imagem que está persistida na memória em uma determinada rede neural do usuário, da pessoa. mas eles já conseguiram, eles conseguiram, a rede neural profunda que foi utilizada, ela já consegue gerar, ela já consegue reconstruir uma imagem, vamos dizer assim, vai, é parecida, não 100%. Certo? Mas quando a gente observa esse exemplo, isso desperta na gente várias reflexões, né? sobre aonde nós podemos chegar com a inteligência artificial, né? O que que já foi feito? O que que está sendo feito? Então, imaginem só a gente poder reconstruir imagens do nosso cérebro, né? Imagens que, em algum momento, nós vimos, ou nós vimos fisicamente falando, ou a gente sonhou e elas ficaram registradas nas nossas redes neurais, e que a partir de uma ressonância magnética vai submeter uma rede neural e ela vai gerar como saída uma imagem, ela vai reconstruir as imagens. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso e ela disse assim para mim, hum, nossa, tomara que essa tecnologia, ela se torne popular e acessível o mais rápido possível. Aí eu, por quê? Ah, porque aí quando você estiver dormindo, eu vou colocar os sensores no seu cérebro, do seu cérebro para monitorar as suas ondas cerebrais e monitorar a energia que o seu cérebro gera, né? Durante um sonho. E aí eu quero fazer isso para verificar se você está sonhando com... Com outras mulheres, né? Você acha que ela não é nada ciumenta? Isso aí, hein, professor? Essa solução é uma coisa de dois legumes. Então, assim, é engraçado, mas é impressionante esse projeto. Ok? É fantástico mesmo. E o principal é a ressonância magnética, né? E consegue fazer essa tradução também, né? Exatamente. Essa rede neural profunda aqui, que está no meio aqui, que está nessa parte central, ela passou por um processo de treinamento, um processo que a gente chama de treinamento, ou de aprendizagem, onde ela recebeu um número significativo de imagens ou de ressonâncias magnéticas e rotuladas, inclusive. Mais para frente eu vou mostrar isso. E aí, esses exemplos, esse dataset com imagens de ressonâncias magnéticas rotuladas ou classificadas, ela viabilizou que fosse possível treinar essa rede neural. E a gente que ela aprendesse, né? Então, assim, é impressionante. O que está sendo feito com relação à inteligência artificial? Aqui é um outro exemplo, que eu particularmente, eu gosto muito também, e eu tenho muita vontade de desenvolver projetos relacionados a essa tecnologia, que é BCI, que é Interface Cérebro e Máquina, né? Interface Brain Computer, né? E a ideia é a seguinte, é controlar sistemas, controlar dispositivos, máquinas, através do pensamento, através das ondas cerebrais. Então, inclusive, eu estou trazendo aqui esses equipamentos, esse equipamento aqui, esse capacete com vários sensores que eles ficam monitorando as ondas cerebrais. É tipo um eletrocefanograma, aqui tem um eletrocefanograma que é ao lado, que fica monitorando as ondas cerebrais e tal. Então, é possível a gente treinar, criar os modelos inteligentes, que eu falei bem no início, a partir de ondas cerebrais, de modo que esse modelo, ao receber como entrada uma determinada onda cerebral, ele vai conseguir interpretar essa onda cerebral. De repente, essa onda cerebral que foi interpretada com um determinado comando para abrir uma mão, abrir ou fechar a mão, conforme vocês estão vendo aí. Isso é muito legal. E eu gostaria muito de poder trabalhar com esse tipo de projeto, fazer as minhas brincadeiras. Por isso que eu estou trazendo, estou importando de fora para brincar com isso aí, fazer alguns testes. E isso aqui é um outro exemplo também do potencial da utilização de inteligência artificial. Ok. Dentre as principais atividades em inteligência artificial, os pesquisadores, os cientistas, eles realizam, eu coloquei aqui três. Primeiro, desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial inspiradas em habilidades cognitivas humanas. Eu tinha falado isso, que é uma atividade, daí aqui eu, poxa vida, eu tenho muito interesse. Professora Nede, a sua área é matemática, não é isso? Se eu estiver enganada? Não, eu trabalho no departamento de matemática, e o Rodrigo, mas a minha área de interesse é processamento de imagem. Processamento de imagem? Ah, certo, certo. Porque eu fiz essa pergunta... Mas eu conheço bastante matemática, eu ministro a disciplina de cálculo numérico, métodos numéricos. Ótimo, ótimo. Porque com esse conhecimento que a senhora tem, nossa, dá para se pensar na possibilidade de criação de novas técnicas, usando essa base matemática. O que você tem que falar, essa parte, nada mais é, quando a gente fala assim de... Às vezes eu dou umas pitadas de risos neurais, nada mais é do que um cálculo matemático. Então, assim, eu falo que as máquinas erram, mas a gente erra também. Se, por exemplo, toda vez, eu comento muito isso no corredor, eu sei que o senhor anda com a camisa, digamos, laranja. Se eu olhar alguém no corredor com uma camisa laranja, imediatamente o meu cérebro vai associar, lá vem o Fábio. E aí se aproximou, nossa, pensei que era o Fábio. Isso acontece muito com a gente, mas por quê? Porque a gente aprendeu, né, na média, quem usa camisa laranja é o Fábio. E aí veio alguém que não era, eu erro. Então as máquinas também, nada mais é do que um cálculo matemático. Eu sempre falo muito de... da curva calciana, né, que é aquela história ali. normalmente a gente estaria no meio, tem poucos erros e os acertos excelentes também são poucos. Mas na média a gente consegue entender tudo, né? Mas é isso. Legal, professora. Obrigado. Mas é isso mesmo que a professora falou. Eu vou admitir uma coisa para vocês aqui. Quando eu comecei a trabalhar com IAR, e comecei a ter contato com essas técnicas, baseadas nesses modelos matemáticos, em cálculo, baseado em estatística e tal, eu pensei assim, poxa vida, caramba, se eu soubesse que eu ia mexer com isso, eu teria procurado me dedicar mais, sabe, às disciplinas de matemática, de cálculo numérico, de álgebra, de... eu teria, poxa vida, eu realmente teria procurado estudar mais, aprender mais sobre matemática, porque vendo essas técnicas desenvolvidas baseadas em matemática, eu penso, poxa vida, caramba, se eu tivesse um domínio maior, melhor de matemática, eu poderia estar agora criando novas técnicas, e eu acho isso muito lindo, eu acho fantástico isso aí, mas é claro, conforme a professora falou, nós erramos, e as máquinas podem errar, uma vez que a gente implementa esses cálculos matemáticos de uma forma equivocada, consequentemente, as máquinas vão se equivocar também, mas é muito legal, eu particularmente acho muito legal. Uma outra atividade de IAR, implementações de sistemas, criação de dispositivos inteligentes. Essa segunda atividade, eu vejo ela muito relacionada com o nosso projeto, que consiste na criação de sistemas, sistema inteligente, dispositivo inteligente, uma máquina inteligente. Então, isso é uma outra atividade importante da inteligência artificial. E uma terceira atividade importante é a construção de ferramentas de suporte à exploração e experimentação de técnicas desenvolvidas. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, a ferramenta Welk, CKT Learning, Anaconda, RapidMind, mas existem outras. Essa atividade, ela está muito quente hoje na inteligência artificial, que é a criação de ferramentas de suporte à inteligência artificial, de suporte à machine learning, de suporte à... Quando eu falo ferramentas, eu me refiro a frameworks, eu me refiro a ATIs, eu me refiro a plataformas que nós, desenvolvedores, nós podemos utilizar para a gente trabalhar, para a gente trabalhar com a inteligência artificial de uma maneira mais produtiva, sem que haja que a gente faça tudo do zero, sem que haja a necessidade de nós implementarmos os algoritmos, as técnicas do zero, fazendo tudo. Então, essas ferramentas, elas fornecem para a gente muita coisa pronta. E isso é ótimo. E eu até comentei em uma das nossas reuniões que eu estou impressionado o quanto essas novas empresas, o quanto essas empresas de ATI, como a Huawei, elas estão investindo de uma forma muito pesada na inteligência artificial, especialmente na criação dessas ferramentas. Provavelmente, a gente vai usar as ferramentas da Huawei de suporte à inteligência artificial, de suporte à deep learning, de suporte à machine learning. Mas hoje existe realmente uma diversidade de opções que elas acabam facilitando muito trabalhar com a inteligência artificial. É importante ressaltar que trabalhar com a inteligência artificial é muito fácil. Não é difícil, não. É muito fácil. Por que eu digo isso, que é muito fácil? Justamente por causa dessas ferramentas. Essas ferramentas, elas estão abstraindo muito a dificuldade, a complexidade que está por detrás da inteligência artificial. Elas oferecem para o desenvolvedor uma visão bem alto nível, bem amigável, que facilita o desenvolvedor trabalhar com inteligência artificial. eu vou mostrar um exemplo, não sei se vai ser possível hoje ou na sexta-feira, de uma ferramenta que a gente consegue gerar modelos inteligentes simplesmente clicando e arrastando objetos numa tela. Ele gera modelos precisos que podem ser usados em projetos complexos. ou vou mostrar também um exemplo de um código com apenas seis linhas de código que a gente consegue implementar uma IA para detectar objetos numa imagem. Então, está bem mais simples trabalhar com inteligência artificial por meio da utilização dessas ferramentas. E tem bastante gente, quando eu falo gente, me refiro projetistas, desenvolvedores, pesquisadores, que estão vislumbrando novas ferramentas, facilitar cada vez mais a criação de inteligência artificial. Professor Fábio, o senhor me permite aqui também um comentário mais direcionado para os alunos? Realmente, tem muitas ferramentas, eu falo, ontem até comentei com o professor Carlos Santos, parece que a gente só tem que mesmo configurar. Eu sei qual é o meu problema, eu faço uma configuração, entro com os meus dados, a máquina, como as pessoas falavam antigamente com relação a IA ou mesmo redes neurais, aí tem uma caixa preta que no final vai sair certo. Não sei como deu certo, mas saiu. Mas esse conceito dessa caixa preta, para quem quer trabalhar na área, não apenas como um suporte, quem quer, por exemplo, eu acho que a Andrea está acontecendo isso e o Miranda também, você tem que saber muito a matemática, você tem que estudar muito para não somente utilizar, mas entender como as coisas estão funcionando e com isso a gente consegue mudar, consegue propor melhorias. Eu falo muito isso para os meus alunos também de PDI, porque às vezes eles só querem, ah, professor, isso que a senhora fala a ferramenta tal, eu dou um clique aqui e já sai o resultado. Tipo, para transformar uma imagem colorida para torre de cinza, eles querem só, simplesmente, eu entro com a imagem, dou um clique no botão e está aqui do lado já está a imagem em torre de cinza. eles não querem, às vezes, aquele processo de programar fazer do zero, entendeu? Então, eu, nas minhas aulas, eu trabalho com o Securo e faço meus alunos trabalharem do zero, entenderem como que é uma imagem, por exemplo, em BMP. Então, é só uma sugestão, desculpa interromper novamente, só uma sugestão para os alunos, quem tiver interesse de trabalhar isso a fundo, tem que estudar muito e muito cálculo, muita matemática, muita análise, né, para entender como esses cálculos são feitos, como essa mágica, essa caixa preta funciona. Não é só usar a caixa preta, é saber construí-la. É verdade, professora, a senhora tem toda a razão, é verdade, é importante, sim, procurar entender a caixa preta, olhar para dentro da caixa preta, de modo que você possa... Não precisa construir, talvez, um hardware, né, mas, assim, pelo menos, algoritmos. Sim, sim, é verdade. Mas, para a nossa surpresa, professora, devido a essa facilidade que essas ferramentas, elas, elas, fornecem para se trabalhar com o IA, hoje, vários profissionais que não são da área de informática, eles estão trabalhando com o interesse oficial, jornalistas, advogados, médicos, médicos, engenheiros, engenheiros de produção. Geógrafos, assim, com o professor Carlos Sander. Exatamente, esse é o ponto, né, que eu estou querendo destacar, que essas ferramentas, elas estão realmente facilitando, ajudando, né, que outros profissionais possam ter essa, essa interação, aí, com esse contato, né, com a inteligência artificial. Um dia desse, eu encontrei um artigo de um médico, que ele criou um modelo de, de Pelani, para, para, fazer diagnóstico de malária, a partir, né, de imagens, do sangue, né, a partir das imagens da lâmina, aquela lâmina que tem lá a amostra sanguínea da pessoa, então, a partir das imagens, né, a imagem, ela é submetida a um modelo de inteligência oficial, que gera como saída uma classe, que é, tem malária ou não tem malária? E esse projeto, ele foi desenvolvido por um médico. Inclusive, eu tenho um primo, que ele é médico, e ele veio conversar comigo. Poxa, Fábio, eu tenho visto aí que a inteligência artificial, ela está fazendo a diferença na medicina, e eu tenho que aprender esse negócio. Como é que eu faço para aprender? Falei para ele, poxa, vamos interagir, vamos conversar. E aí, eu passei para ele um caminho, né, para ele começar os estudos nessa, nessa área de inteligência artificial. Então, assim, isso é uma consequência dessa terceira atividade, né, que consiste na criação de ferramentas, de suporte, ferramentas que visam facilitar a gente trabalhar com o IAR. Mas a professora Leide tem toda a razão, é interessante, sim, a gente aprender, né, o que está por dentro da caixa. Eu, na minha disciplina de IAR com os alunos, a gente também trabalha dessa forma. Eu mostro a parte conceitual, eu mostro como a coisa funciona e mostro como usar essas ferramentas para a gente ter, né, mais velocidade, né, melhorar. Produtividade, né? Exatamente, produtividade nos nossos projetos, né? Bom, sub-área da inteligência artificial. Essa figura aqui, ela é bem legal, que ela mostra algumas sub-áreas da inteligência artificial. Vale ressaltar que a inteligência artificial, ela é uma área diversa, assim, ela tem um universo de sub-áreas. E essa figura aqui, ela mostra algumas dessas sub-áreas, né? Então, a gente pode observar através dessa figura, por exemplo, a sub-área Deep Learning, a sub-área Machine Learning. Vale ressaltar que Deep Learning, ela é uma sub-área da Machine Learning, né? Redes, redes neurais, reconhecimento de padrão, processamento de linguagem natural, chatbots, veículos autônomos, hoje é um tema que está aí bastante em voga, assistentes pessoais, assistentes pessoais robóticos, o Ian Victor, o Victor Ian, que é um colega nosso, que faz parte do nosso projeto, que é um aluno que eu estou orientando, a gente está trabalhando num projeto de Parique que visa desenvolver um assistente pessoal para ajudar os professores, na verdade, ajudar os alunos a monitorar as disciplinas, né? Nós sabemos que os professores normalmente têm monitores, né? Que são alunos que auxiliam os alunos de uma determinada disciplina administrada pelo professor, e aí, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, o monitor, o monitor, ele não tem sido, vamos dizer assim, não tem sido convidado, não tem feito parte das aulas, como ocorre nas aulas presenciais, e aí eu pensei, poxa, a gente poderia criar um monitor, um monitor inteligente, pessoal, virtual, que fará o mesmo papel do monitor físico, só que usando, né? A internet, usando, e aí a gente está trabalhando isso, e os alunos resolveram batizar esse monitor como Fábia, Fábia, é Fábia, o IA, de inteligência artificial, e a gente está trabalhando nisso aí, está ficando legal, bem legal. E aí, a gente observa, como já falei, nessa figura aqui, algumas áreas interessantes, o nosso projeto, ele está relacionado a Deep Learning, que é uma sub-área de Machine Learning, e essa aula de hoje, e as próximas, elas serão relacionadas exatamente a Machine Learning, Deep Learning, redes neurais, né? Aqui uma sub-área interessante, sistemas autônomos, como já falei, isso está muito em voga hoje com os carros autônomos, com os drones autônomos, as máquinas autônomas, essa parte aqui também, essa área aqui, análise emocional em tempo real, isso aqui é uma área também que eu acho muito legal, você poder usar a inteligência artificial para você analisar a emoção em tempo real do ser humano, inferir se ele está estressado, inferir se ele está feliz, inferir se ele está chateado, né? E a partir disso, o sistema que consegue ter essa sensibilidade para analisar a parte emocional do ser humano, esse sistema, ele pode se adaptar, né? De acordo com o estado emocional do ser humano. Isso é muito legal, né? Para fazer recomendações de música, por exemplo, recomendações de filmes, existe assim um número significativo de possibilidades de utilização dessa tecnologia. Eu tenho uma ideia, imaginem só, se nós desenvolvessemos uma inteligência artificial voltada para fazer essa análise emocional, que permitisse, por exemplo, gerar um modelo de análise emocional, embarcar esse modelo num relógio, num smartwatch, de modo que esse modelo, ele irá monitorar a frequência cardíaca, né? Do ser humano, por meio do sensor que vem no smartwatch, e aí, através dessa frequência, através das ondas, né? Correspondentes à frequência cardíaca, o modelo de ar embarcado no smartwatch, ele consegue, por exemplo, inferir se uma determinada pessoa, se ela está emocionalmente inclinada por uma determinada pessoa. Imaginem só, duas pessoas que estão numa festa, ou estão no corredor de uma faculdade, cada uma usando o relógio. E aí, ao se encontrarem, ambas usando o relógio, o motor de inteligência artificial interpreta, né, a emoção, as ondas que serão disparadas naquele momento de encontro, e aí, de acordo com a interpretação, o relógio, ele poderá avisar, olha, está aqui a sua alma gêmea, poderá colocar um coração lá, poderá... isso que eu estou falando parece ser absurdo, mas teoricamente é possível ser feito. É possível ser feito. Beleza? Então, vamos lá. Aprendizagem de máquina. Vamos agora entender, de uma maneira mais detalhada, a aprendizagem de máquina, que é exatamente essa sub-área aqui da internet oficial, machine learning. Então, eu vou focar em machine learning, em aprendizagem de máquina, daqui em diante. E o Miranda, na terceira aula, ele vai falar mais sobre deep learning, ele vai falar sobre deep learning, ele vai mostrar exemplos, ele vai mergulhar, né, nessa área, nessa sub-área. Então, vamos lá. A aprendizagem de máquina. O que é a aprendizagem de máquina? Eu gosto bastante dessa ilustração, né, onde a gente observa aí uma sala de aula com uma professora ensinando, né, uma turma de máquinas. Será que é isso mesmo que é a aprendizagem de máquina? Eu acho engraçada essa figura, ela é bem interessante, parece ser também algo, uma fantasia, uma brincadeira, mas tem aí uma certa verdade por trás dessa figura, onde a professora, ela pode estar, por exemplo, ensinando as máquinas através de exemplos, através de amostras, através de dados, e as máquinas, por meio de aprendizagem de máquina, elas aprendem através de exemplos, através de amostras, né, elas podem aprender, isso é uma abordagem, isso é uma abordagem supervisionada, então, esse professor, essa professora, ela está fazendo o papel aí de uma supervisora, né, de um supervisor que está apresentando para uma turma de máquinas exemplos, dados, de modo que, através desses exemplos, essas máquinas, elas conseguem aprender, né, conseguem obter o tal do modelo inteligente, né, que eu falei bem no início da minha aula. Então, a palavra aprendizagem, ela tem muitos significados diferentes, por exemplo, memorizar algo, aprender fatos através da observação e exploração, melhorar habilidades cognitivas através da prática, ok? Então, a gente observa aí, né, que a aprendizagem está relacionada à capacidade de memorizar, né, a capacidade de de observação, de exploração, de retenção de dados, ok? Está relacionado à capacidade de aprender através da prática, através de exemplos, ok? E aí eu resolvi colocar aqui uma definição acadêmica, formal, de inteligência artificial, né, na inteligência artificial, foca no desenvolvimento de técnicas que permitem ao sistema computacional aprender funções, aprender funções para predizer e reconhecer padrões ou tendências a partir de um grande volume de dados. Eu vou repetir, a inteligência artificial, ela foca no desenvolvimento de técnicas que permitem ao sistema computacional, aprender funções para predizer, reconhecer padrões ou tendências a partir de um grande volume de dados. Então, essa definição, ela, eu acho ela muito, muito precisa, muito realística, quando ela coloca que a aprendizagem de máquina, a inteligência artificial, especialmente através de aprendizagem de máquina, ela foca em aprender funções, funções para predizer. Então, essas funções, elas implementam o modelo inteligente que eu falei no início, elas implementam a matemática que permite que seja possível uma máquina ela aprender e realizar predições a partir desse modelo inteligente, dessa dessa função. Ok? Então, aprender funções para predizer e reconhecer padrões ou tendências. Reconhecer padrões ou tendências, ou seja, objetos dentro de uma imagem, objetos localizados num frame de um vídeo. E essas funções, elas são obtidas a partir de um grande volume de dados, a partir de amostras, a partir de exemplos, a partir de um dataset com uma coleção de registros. Beleza? Então, aqui, por exemplo, pode ser empregada em sistemas especialistas para aprender a função a partir do monitoramento das ações do usuário e do seu histórico de uso para fornecer predições de preferências do usuário. Deixa eu ser mais claro, com certeza vocês já devem ter recebido uma recomendação de um produto, de um serviço, ao acessar um site de comércio eletrônico. Uma oferta de um determinado produto ao acessar um site de comércio eletrônico. Como é que isso funciona? Então, enquanto o usuário está acessando um determinado site de comércio eletrônico, a interação dele com o site, cada interação é registrada, gera um registro, através de um mecanismo de monitoramento, de observação. Então, esses registros que são obtidos, eles são armazenados, eles são armazenados no que nós chamamos de base de conhecimento, ok? ou um histórico de uso. E aí, através dessas interações, através dos seus registros correspondentes que são armazenados nesse histórico de uso, é possível utilizar um determinado algoritmo de aprendizagem de máquina que vai usar essa base de conhecimento, que vai usar esses registros para representar, para obter os interesses do usuário, obter o padrão de consumo do usuário, as preferências do usuário. Então, por isso que quando a gente acessa um determinado site, um determinado portal de comércio eletrônico, ou até mesmo de entretenimento, a gente recebe recomendações, recomendações de produtos, de serviços, porque enquanto nós estamos interagindo com esse sistema, as nossas interações estão sendo monitoradas, armazenadas no histórico de uso, que vai ser usado posteriormente para que seja criado a função, o modelo inteligente. E a criação dessa função a gente chama de tarefa de aprendizagem, um processo chamado de aprendizagem. Então, as funções, eu coloquei entre parênteses, modelo inteligente, são também conhecidas como modelo de conhecimento, modelo de conhecimento, modelo cognitivo, modelo inteligente, essas funções, elas podem ser chamadas. E essas funções, elas são geradas, como eu já falei, a partir dos registros que são gerados durante a interação do usuário com um determinado sistema. Certo? Viabilizando que os computadores possam aprender a partir de experiências passadas, a partir do histórico de uso de um determinado usuário, de um determinado grupo de usuários. novamente, a gente observa nesse slide aquela figura que eu apresentei no início da aula, onde nós temos a inteligência humana, no meio nós temos um modelo inteligente e na extremidade à direita um sistema computacional. E aí, o modelo inteligente é a função, é a função que vai empregar, que vai ser baseada em uma determinada técnica de aprendizagem de máquina. Certo? E aí, cada técnica, cada algoritmo de aprendizagem de máquina pode implementar essa função de uma forma diferente. Ok? Então, cada algoritmo, cada técnica de aprendizagem de máquina que pode ser empregada para criar o modelo inteligente que vai simular uma determinada habilidade da inteligência humana, por exemplo, a capacidade de aprendizagem, cada função pode ser implementada de uma forma diferente, usando uma abordagem diferente, usando um cálculo matemático diferente, usando, por exemplo, probabilidade, usando uma representação, um modelo matemático de um neurônio, um neurônio artificial, usando uma árvore de decisão. Ok? Então, entender qual é a finalidade dessa função é muito importante. E aí, uma vez que o modelo é criado, a gente pode embarcar esse modelo num sistema computacional. E quais são as aplicações de aprendizagem de máquina? Eu coloquei algumas aqui. Identificação facial, ou reconhecimento facial, reconhecimento de fala, preedição de tratamentos para pacientes com determinados sintomas, detecção de uso fraudulento de cartões de crédito, detecção de spam de e-mails, recomendação de conteúdo, concessão de crédito ou seguro. Ok? São alguns exemplos. Eu não coloquei aqui detecção de objetos, que é uma aplicação relacionada ao nosso projeto. Tudo bem, pessoal? Está dando para entender aí? Alguma pergunta? Sim, professor. Está dando para entender tudo. Beleza. Então, vamos lá. A aplicação de máquina, ela pode ser, vamos dizer assim, dividida em algumas abordagens. As principais abordagens de aprendizagem de máquina são aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. Ok? Então, eu vou explicar cada uma dessas abordagens de aprendizagem de máquina. E eu vou procurar ressaltar a abordagem de aprendizagem de máquina que tem relação com o nosso projeto. Que tem mais relação com o nosso projeto. Certo? Então, observe essa figura. Essa figura, ela é bem legal. Que ela ilustra as principais abordagens de aprendizagem de máquina. E ela mostra também quais são os problemas que estão associados a cada uma dessas abordagens e as aplicações relacionadas a cada uma dessas abordagens ou aplicações relacionadas a cada um dos problemas. Então, quais são as principais abordagens? Aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. O nosso projeto ele está relacionado com a aprendizagem supervisionada. Ok? Supervisionada. Vamos dar uma olhada na figura especialmente na parte de aprendizagem supervisionada. Observe que na aprendizagem supervisionada ela lida com dois problemas clássicos que é o problema de classificação e o de regressão. inclusive amanhã a Monique ela vai focar exatamente nesses dois problemas de aprendizagem de máquina supervisionada classificação e regressão. Ela vai explicar os problemas vai procurar conceituar o que é classificação o que é regressão e vai trazer exemplos de implementação de classificação e de regressão. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui a aprendizagem supervisionada e a classificação. A classificação acho que está muito claro qual é a finalidade da classificação. Classificação classificar o que? A classificação é um problema de aprendizagem de aprendizagem supervisionada que ela está relacionada à classificação de itens. Então, por exemplo pode a classificação ela pode ser usada para classificar uma imagem conforme vocês estão vendo aqui image classification classificação de imagem já vamos supor que a gente treina a gente treina um modelo de aprendizagem de máquina do tipo classificação e esse modelo ele pode ser usado para classificar imagens. Vamos supor que eu treine um modelo com exemplos de imagens imagens de cachorro e de gato isso aí é um exemplo clássico de classificação de imagens. Então eu tenho um dataset eu tenho um conjunto de imagens eu tenho um conjunto de amostras que contém imagens de cachorro e de gato. E através desse conjunto de imagens a gente vai treinar um modelo de aprendizagem supervisionada especialmente um modelo que vai lidar com um problema de classificação de modo que esse modelo ao ser gerado através desses exemplos de imagens de cachorro e gato dado como a entrada uma imagem de um animal esse modelo ele vai classificar essa imagem ele poderá classificar essa imagem como cachorro ou como gato certo? Então esse problema de classificação ele está relacionado a essa a essa situação que visa classificar um determinado item que pode ser um item pode ser uma imagem o item pode ser um texto o item pode ser um áudio olha só que interessante um áudio e aí a classificação ela pode ser empregada para associar esse item a uma determinada classe observe as aplicações que estão associadas ao problema de classificação image classification ou seja classificação de imagem detecção de fraude retenção de cliente diagnóstico ok? o outro problema regressão é esse tipo de problema ele ele lida com a situação onde vai ser gerado um modelo o modelo vai ser treinado e esse modelo ao invés de classificar um item ou seja associar esse item a uma determinada classe a uma determinada categoria ou rótulo a regressão vai na verdade gerar como saída um valor numérico um valor numérico relacionado ao item quando eu falo item eu me refiro a um registro desconhecido me refiro a um determinado item que eu vou submeter ao modelo de regressão para qual será inferido será gerado uma saída cujo valor não será uma classe mas será um valor numérico eu vou dar um exemplo vamos supor que eu queira predizer qual será o índice da inflação do mês de março por exemplo a partir de um determinado conjunto de variáveis ou atributos então é possível treinar um modelo de aprendizagem não supervisionada do tipo regressão com exemplos exemplos com registros passados que contém índices de inflação passados esses índices associados a determinadas variáveis a determinados atributos e dessa forma através desses exemplos de de inflações passadas associadas a determinadas variáveis econômicas é possível a gente treinar um modelo que vai permitir que seja possível a gente ao submeter esse modelo de regressão essas variáveis atuais os valores atuais dessas variáveis fazer uma predição da inflação por exemplo então observem que a saída vai ser um valor numérico não será mais uma classe como ocorre no problema de classificação e amanhã a Monique ela vai com certeza ela vai falar muito melhor do que eu ela vai detalhar muito mais isso que eu estou falando com relação a classificação e regressão e aí além da aprendizagem supervisionada tem a aprendizagem não supervisionada desculpe aí que o meu meu filhão tá brincando aí tá correndo ele fica empolgado então a aprendizagem não supervisionada ela tá relacionada aos problemas de classificação também chamado de agrupamento ou redução de dimensionalidade redução de dimensionalidade é um tipo de problema muito associado a aplicações de big data e visualização né e a classificação é é um tipo de problema de atualidade supervisionada que tá bastante associado a aplicações de sistemas de recomendação ou de marketing digital direcionado ou segmentação de clientes a minha esposa ela é analista de dados da Bemol e ela hoje ela tá trabalhando em projetos da Bemol de clusterização de clientes de marketing personalizado marketing direcionado e eles estão trabalhando com clusterização também estão trabalhando com processamento de linguagem natural como já disse e diga-se de passagem que eles estão fazendo um excelente trabalho né professor sim sim eu tava até comentando com a Ramayana sobre isso você entra no site faz uma pesquisa por exemplo pesquisei sofá não necessariamente no outro dia eles vão ficar mandando digamos mensagens sobre sofá mas eles podem mostrar um centro de mesa uma cortina então eles sabem que eu estou preocupada de repente de arrumar minha sala eu já percebi isso que eles estão mostrando coisas relacionadas objetos relacionados ao que você pesquisou porque eu sei que eu tô atrás de um sofá mas se eles me mostram de repente um vaso essa cortina pode ser que eu acaba eu vou acabar além do sofá vou levar outro produto produto também que vai harmonizar com o que eu estava procurando isso é bem interessante exatamente professor e o que é legal é que é que hoje esse tipo de aplicação ele faz parte de uma forma transparente de uma forma costumo dizer subconsciente de uma forma natural a gente acessa esses serviços a gente se depara com essas recomendações com essa segmentação de cliente e o que é legal é que a base de tudo isso é machine learning inteligência artificial e o que é legal é que a gente observa que essas grandes empresas elas estão como já falei elas estão investindo pesado em inteligência artificial a inteligência artificial ela se tornou uma estratégica de negócios dessas empresas então é por isso que há esse investimento pesado a Bemol está tentando contratar engenheiros de inteligência artificial cientistas de dados e não está conseguindo não tem no mercado e é um profissional que está muito em voga atualmente a terceira a terceira abordagem que é a aprendizagem por reforço vou falar também um pouquinho mais na frente mas já adiantando é uma abordagem de aprendizagem de máquina que ela está bastante relacionada a capacidade de uma máquina de um sistema inteligente dele aprender através da interação dele com o ambiente olha só que legal conforme a máquina ela interage com o ambiente ela executa ações ela vai aprendendo né sem interferência humana no processo olha só que legal ela vai aprendendo através de tentativa e erro eu não sei se vocês já viram já devem ter visto sim algum vídeo onde aparece lá uma inteligência artificial que aprendeu a jogar Pig Pong que aprendeu a jogar o Mario que aprendeu a jogar um determinado game né essa inteligência artificial através de tentativa e erro através da interação com o game ela vai aprendendo né com o passar do tempo de modo que ela se torna fera no jogo né e isso é muito legal essa é uma abordagem de inteligência artificial que eu acho muito legal é permitir que um sistema ele possa aprender através da interação com o ambiente né isso é bastante usado também em robótica na navegação de robótica conforme vocês estão vendo aqui ó as aplicações relacionadas a aprendizagem é o reforço né game de inteligência artificial é a navegação robótica né é decisões em tempo real é muito legal ok e aí repetindo nosso projeto ele está relacionado a aprendizagem supervisionada especialmente com o problema de classificação ok especialmente com esse problema de classificação que amanhã a Monique vai vai explicar melhor então a aprendizagem supervisionada eu já falei um pouquinho a essa abordagem de aprendizagem ela procura né aprender uma função exatamente aquela função né um modelo inteligente a partir da entrada de um conjunto de treinamento ou seja de um dataset com registros que possuem rótulos de classe conhecidos ou seja esse conjunto de treinamento esse dataset esses registros eles podem ser por exemplo um registro um registro que é composto por atributos com determinados valores ou pode ser por exemplo imagens né podem ser também áudio certo e esses registros essas amostras que fazem parte do conjunto de treinamento na aprendizagem supervisionada essas amostras elas estão classificadas previamente elas estão rotuladas certo existem rótulos que estão associados a esses registros ou classes que estão associadas a esses registros e essa rotulagem desses itens é feita né por um supervisor por isso que é chamado de aprendizagem supervisionada um supervisor ou seja a figura de um especialista né de um especialista do domínio do problema e ele rotula as imagens ele rotula os registros certo então são registros com entradas e saídas conhecidas entradas se referem aos atributos que compõem o registro que caracterizam o item definindo através do registro e a saída a saída conhecida se refere a classe se refere ao rótulo que classifica o registro daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo e vai ficar bem mais claro do que eu estou falando então ó os rótulos correspondem ao valor da classe ou seja a saída né que se espera mais tarde ser descoberta pela função obtida olha só pelo modelo inteligente né sempre que receber registros com rótulos desconhecidos então vamos pegar aqui o nosso projeto nós iremos precisar de um dataset com imagens rotuladas imagens de objetos estranhos entre as palavras lixo né a gente vai precisar de um dataset e eu andei pesquisando até compartilhando o nosso grupo lá no whatsapp tem um dataset que eu encontrei que tem se eu não estiver enganado 15 mil imagens rotuladas de lixo de itens de objetos e aí essas imagens elas estão rotuladas de que forma ou seja a cada imagem a cada imagem está associada a uma classe uma classe de um objeto né sei lá uma garrafa pet por exemplo né uma sacola plástica são classes né que estão associadas a imagens de objetos estranhos e esse dataset eu encontrei chamado taco eu disponibilizei o link vale a pena que que os colegas acessem né esse esse dataset dê uma olhada pra entender melhor o que eu estou falando então como eu já falei os rótulos ou as classes que estão associadas aos registros no nosso caso as imagens elas são fornecidas por um supervisor por um especialista humano durante né durante a criação desse dataset certo eu trabalhei num projetinho agora durante a pandemia que visava criar um modelo de de pipeline pra ser usado pra detectar covid-19 a partir de imagens a partir da imagem do olho da pessoa a ideia é que a pessoa pudesse tirar uma foto do olho submetesse essa foto pro modelo de de pipeline e o modelo de pipeline iria classificar essa essa imagem classificar como quais seriam as classes normal ou seja a pessoa está com o olho saudável significa que ela não está com covid ou conjuntivite seria uma outra classe uma saída indicando que a pessoa ela está com sintoma da covid conjuntivite é um dos sintomas então eu tive um trabalho um trabalho significativo de criar o dataset e de rotular esse esse dataset de conseguir as imagens de olhos olhos com conjuntivite olhos sem conjuntivite olhos com arco senil que é uma outra classe então eu tive um trabalho gigantesco de conseguir essas imagens e de rotular de supervisar essas imagens ok de modo que elas pudessem de modo que o dataset pudesse ser usado para esse projeto que eu desenvolvi que depois eu vou mostrar para vocês e aí a aprendizagem esclusionada ela pode ser dividida em dois problemas classificação e regressão como eu já tinha falado através daquela figura classificação queremos prever o valor do atributo classe prever por exemplo qual a espécie de um determinado animal regressão enquanto na classificação o valor da classe é um tipo de dado nominal uma classe uma categoria na regressão a classe ela é numérica por exemplo prever a altura de uma pessoa a partir do peso ou prever o índice de inflação a partir de outras variáveis econômicas e aí pessoal essa figura aqui ela apresenta uma visão geral da aprendizagem de máquina da aprendizagem de máquina supervisionada ok onde nós temos exatamente um conjunto de registros um conjunto de registros uma base de conhecimento e observem que esse conjunto de registros eles estão rotulados nesse exemplo aqui qual é o rótulo ou qual é a classe a classe ela poderá ela poderá ela tem dois valores poderá ser sim ou não são os possíveis valores e observem que cada registro aqui está associado a uma classe cada registro está classificado ou seja esse dataset é um dataset supervisionado provavelmente alguém um supervisor ele classificou cada registro atribuiu a cada registro uma determinada classe um determinado rótulo no desafio que os alunos implementaram defenderam durante o processo de seleção eles trabalharam com a aprendizagem supervisionada eles usaram um dataset rotulado foi aquele dataset que eu recomendei da Iris e é exatamente isso aquele dataset ele é formado por um conjunto de registros rotulados classificados onde a classe ela pode assumir três valores possíveis três classes possíveis cada classe corresponde a uma determinada espécie de ou um determinado tipo de flor uma determinada espécie da Iris então a partir desse dataset a gente pode aplicar sobre esse dataset uma determinada técnica de aprendizagem por exemplo a gente pode aplicar uma técnica um algoritmo de classificação que vai gerar um modelo de conhecimento então observem aqui aprender um modelo de conhecimento o modelo de conhecimento é aquele modelo inteligente e aí a gente aplica uma técnica e esse modelo de conhecimento ele vai ser gerado durante um processo de aprendizagem e o resultado desse processo de aprendizagem é exatamente o modelo de conhecimento uma função y igual a f de x f de x é a função x é um registro de entrada que corresponde a um determinado item desconhecido um determinado registro que será classificado e o y é igual a classe é igual ao resultado da função quando ela for chamada certo? e observem aqui na figura o conjunto de registros de testes então o conjunto de registros de testes ele é formado nesse exemplo aqui por três registros não classificados observem que não é sabido o valor da classe de cada um dos registros então uma vez que um determinado registro de teste ou desconhecido ele é submetido à função compreendam esse registro como o valor de x então uma vez que o x é submetido à função de conhecimento ela vai retornar o valor de y que é a classe que nesse exemplo aqui poderá ser sim ou não tudo bem? esse exemplo que eu estou mostrando para vocês ele mostra a utilização de aprendizagem de máquina supervisionada para treinar um modelo de conhecimento que visa predizer se poderá haver uma partida de futebol sim ou não então a partida de futebol poderá ser realizada sim ou não de acordo com as variáveis do tempo as variáveis climáticas certo? que foram registradas aqui na base de conhecimento deu para entender pessoal? que bom senhor beleza professor Fábio para quem não é muito de banco de dados se é uma base de dados pode ser um banco mas de novo só voltando poderia ser um arquivo TXT ou mesmo uma planilha que eu acho que fica talvez fácil mais palpável para as pessoas às vezes entenderem o conceito é verdade professora é verdade diversos formatos podem ser utilizados para construir essa base de dados essa base de conhecimento nós podemos usar uma planilha Excel é um arquivo CSV né nós podemos usar um arquivo um TXT nós podemos usar XML nós podemos usar JSON existe aí vários formatos que podem ser utilizados para estruturar esses dados eu estou falando isso eu estou pensando um pouquinho também no professor Carlos Sandro ele poderia de repente estar coletando informações sobre o água lá o PH de determinados rios ele vai anotando a planilha dele só que claro não é só colocar essa informação talvez ele colocasse o PH mas isso ele colocasse outras informações como temperatura densidade da água não sei aí a máquina prenderia um determinado rio ele nem precisaria fazer a coleta só teria algumas características e é possível que a máquina saiba predizer qual seria o PH daquela água ali só para ficar um pouquinho mais próximo da realidade dele sim com certeza isso poderia ser uma anotação que ele fez lá no cadernil e depois jogou em qualquer base aí em formato certo? Exatamente Ô Neide Fábio então por exemplo eu faço hipoteticamente eu tenho lá uma série histórica de coleta de PH temperatura oxigênio daquele corpo hídrico e aí eu faço a máquina aprender em cima dessas minhas tabelas um padrão seria mais ou menos isso né? Exatamente professor exatamente Beleza Por isso que hoje os dados eles se tornaram o novo petróleo né? Porque dados estão permitindo que seja possível a gente criar modelos de inteligência artificial para serem usados para diversas aplicações interessantes né? Então realmente professor você tem que me levar Fabio Neide e os demais né? Por exemplo nós vivemos um dilema aqui né? Porque quando eu faço o acampo e faço monitoramento de água de PH por exemplo de qualquer rio de água preta que já sabemos que ele é um rio ácido e tem PH que oscila entre 4,5 e 5,5 e aquele rio é um rio que por exemplo o negro o negro mas a minha legislação diz que rio com água de qualidade boa entre aspas ele tem que ter PH7 né? Por isso que é muito importante a máquina ter esses parâmetros né? Eu vou pra campo todo dia faço a minha medição tem minha série histórica que cria esse padrão de um rio de característica local aí vai pro outro lado vai o lado da gestão quando nós vamos na legislação a legislação diz não rio de água boa PH7 né? o quanto é importante a máquina né? Ela fazer esse acompanhamento pra criar novos parâmetros legais né? O quanto ela tem um impacto muito grande dentro dessa questão que nós chamamos de gestão né? Só pra gente entender então o quanto é importantíssimo essa leitura que a máquina ela facilita né? De forma gigantesca o trabalho do monitoramento do acompanhamento da pesquisa né? Sim com certeza professor e aí inferir o PH é um tipo de problema usar machine learning pra inferir o PH é um tipo de problema relacionado a regressão como eu falei né? A regressão vai gerar como saída um valor numérico né? Ao invés de uma classe específica então o índice de PH seria um valor numérico que poderá ser obtido através de um modelo de aprendizagem de máquina do tipo de regressão que amanhã a Monique ela vai explicar muito melhor do que eu né Monique? Então observem aqui esse exemplo aqui exemplo de um conjunto de treinamento exemplo de um data set beleza? Então nós temos aqui um data set esse data set ele contém um conjunto de registros o registro ele é organizado ou ele é composto por atributos certo? Vamos dar uma olhada aqui nos atributos quais são os atributos que acompanham o registro? O tempo a temperatura a umidade né? E o atributo jogar futebol nesse caso aqui né? Jogar futebol beleza? Vamos pegar aqui esse primeiro registro aqui ó tempo tempo é igual a sol nesse exemplo né? Temperatura 30 graus umidade 70 jogar futebol sim houve uma partida de futebol de acordo com esses atributos de acordo com essas variáveis aí quando quando fez sol quando a temperatura era foi 30 graus né? A taxa de umidade 70 sim houve uma partida de futebol bora pegar aqui esse outro registro aqui ó essa outra essa outra tentativa aí de jogar futebol o tempo sim fez sol temperatura 26,6 a taxa de umidade 30 um tava muito baixo né? tava seco né? 30 então não foi possível haver uma partida de futebol então a gente observa que esses registros realmente ele se refere a um histórico né? conforme o professor falou agora há pouco e eles estão rotulados e esses exemplos esses registros eles permitem que seja possível gerar um modelo modelo né? que usa esses registros como exemplos então esses registros eles servem como exemplos acerca de um determinado conhecimento que vai permitir que seja possível criar um modelo matemático um modelo inteligente que vai ser baseado nesses registros rotulados ok? e aí eu coloquei aqui alguns exemplos de algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada bastante conhecidos árvore de decisão KNN rede Bayesiana máquina vetoria de suporte rede neural artificial cada uma cada uma desses algoritmos eles implementam a aprendizagem de máquina supervisionada ou seja eles são usados para gerar um modelo de aprendizagem de máquina a partir de um dataset a partir de um conjunto de exemplos e uma vez que esse modelo é gerado esse modelo vai ser utilizado para fazer predições ou classificações ou regressões e aí cada uma cada um desses algoritmos eles implementam ou eles geram a função geram um modelo matemático de uma forma baseada em um em um determinado cálculo matemático em uma determinada lógica por exemplo a rede Bayesiana é um algoritmo de aprendizagem de máquina que ela usa cálculos probabilísticos é baseado num teorema chamado teorema de Bayes árvore de decisão é um outro algoritmo que ele é baseado em gráfico ele é baseado numa estrutura hierárquica em forma de árvore a rede neural artificial que é a base do deep learning a rede neural artificial ela é baseada num modelo matemático que representa um neurônio e aí o neurônio é a unidade mais básica vamos dizer assim de uma rede neural artificial a rede neural artificial ela é na verdade uma constelação de neurônios uma rede de neurônios que eles estão interligados e a rede neural artificial ela exatamente ela procura simular ou representar os nossos neurônios as nossas redes neurais isso é fantástico imaginem só usar matemática para representar os nossos neurônios biológicos cerebrais representar as redes neurais que nós possuímos nós sabemos que as nossas redes neurais elas permitem que seja possível persistir experiências persistir experiências persistir conhecimento imagina você poder levar isso para o mundo computacional através de uma representação matemática isso é fantástico é uma coisa assim que caramba eu fico muito empolgado eu não vou realmente não vai ser possível eu me aprofundar em cada uma dessas técnicas porque cada uma dessas técnicas leva aulas algumas horas de aula mas quem tiver curiosidade quiser aprender depois é só me procurar que eu posso passar o material e depois também fazer a disciplina de IA que ela deverá ser ministrada no próximo período beleza bom e aí nós já sabemos que o dataset também é conhecido como base de conhecimento e que é formado por registros e esses registros eles são organizados ou eles são definidos através de atributos então existe dois tipos de atributos nós chamamos de atributos preditivos e o atributo de classe os atributos preditivos nesse exemplo aqui quais são tempo temperatura humildade e o atributo de classe jogar então os atributos preditivos eles são os atributos que caracterizam um registro ok e o atributo de classe é o atributo que rotula ou que classifica o registro tudo bem então os atributos preditivos representam características de objetos informações contextuais ambientais olha aí ambientais comportamentais entre outros obtidos de forma explícita ou de forma implícita como assim explícita ou implícita a forma explícita é quando o supervisor o especialista ele literalmente de uma maneira explícita ele alimenta a planilha Excel por exemplo então o pesquisador ele vai lá em campo ele coleta dados ele observa o ambiente ele faz coleta de dados e ele preenche uma planilha e ao fazer isso ele está explicitamente alimentando a base de conhecimento ele está alimentando os atributos preditivos e também o atributo de classe e na forma implícita é quando esses registros eles são obtidos através de um componente de software por exemplo que fica monitorando as ações do usuário ou através de uma câmera por exemplo que fica coletando imagens de um ambiente você deve lembrar daquele projetinho que eu desenvolvi aqui no condomínio onde eu moro que a câmera fica monitorando a piscina obtendo imagem da piscina frames e analisando essas imagens para detectar se tem alguma criança desacompanhada e aí ao detectar que tem uma criança desacompanhada na piscina o modelo de ar soa um alarme avisa o síndico que alguém tem que ir lá e tirar aquela criança de lá que senão ela pode se afogar então esse exemplo da câmera capturando as imagens é uma forma de obtenção dos registros dos valores preditivos dos valores dos atributos preditivos de uma forma implícita o atributo de classe como já falei representa as classes padrões ações tendências e essa classe o valor do atributo classe é obtido por meio do feedback do usuário ou seja o supervisor quando ele está alimentando a base de conhecimento vamos supor está fazendo sol a temperatura é 30 a taxa de umidade 80 sim nesse cenário de acordo com os valores desses atributos preditivos sim é possível haver uma partida de futebol então sim é a classe é o valor do atributo classe e vale ressaltar uma coisa o valor desse atributo classe ele pode ser definido de uma forma explícita conforme eu já expliquei mas ele pode ser obtido a partir do modelo então aqui deixa eu voltar aqui para essa tela observe conjunto de registros de teste observe que os registros de teste ou registros desconhecidos eles não estão classificados então o valor do atributo classe ele pode ser justamente obtido através da função através do modelo de conhecimento o y que é a saída da função vai guardar o que? a classe o valor da classe que será obtida então esse atributo classe ele pode ser o valor pode ser definido de uma forma explícita pelo supervisor durante a criação do dataset ou pode ser obtido de uma maneira implícita inferida através do modelo de conhecimento beleza então está aqui o que eu acabei de falar registros conhecidos conjunto de registros com rótulos de classe cada registro está rotulado está classificado é sabido o valor do atributo classe que nesse exemplo vai jogar que poderá ser sim ou não e aqui nós temos o exemplo de um registro de teste desconhecido ou seja aquele registro que não se sabe qual o valor do atributo classe por exemplo vamos observar esse exemplo aqui tempo é igual a nublado temperatura 7 graus humildade 60 nesse cenário vai ser possível jogar futebol sim ou não ou seja qual o valor do atributo classe jogar e aí essa resposta vai ser obtida através do modelo de aprendizagem que foi treinado que foi criado durante o processo de aprendizagem beleza ok e aí pessoal dentre as principais tarefas de aprendizagem de máquina são essas tarefas que nós a nossa equipe ela deverá executar durante o nosso projeto são as principais tarefas são essas aqui aquisição de dados a tarefa de aquisição de dados ou seja obtenção de registros para a base de conhecimento por exemplo registros de compras ou navegação na web no nosso caso serão as imagens as imagens de objetos estranhos encontrados nos leitos dos rios nos igarapés então a gente vai precisar das imagens então isso é uma tarefa é uma tarefa que deverá ser realizada por nós na sequência pré-processamento o que é o pré-processamento? preparação dos registros para uso onde são tratados estruturados representados em um formato específico por exemplo XML AF CSV então nessa tarefa de pré-processamento vamos pegar aqui o nosso projeto a gente vai ter que trabalhar as imagens se a gente vamos supor que a gente não pegue um dataset pronto que a gente não utiliza um dataset pronto que a gente não consiga encontrar um dataset pronto que vai atender as nossas necessidades vai ser necessário que a gente novamente a gente execute a etapa de aquisição para obter as imagens e na etapa de processamento tratar essas imagens de repente quando eu falo tratar essas imagens eu me refiro a definir um determinado tamanho ou usar um determinado formato e professor aqui pode entrar também a questão professor de geografia nos auxiliar com relação se realmente a latitude longitude que essa imagem foi pega vai ser via ou não algumas informações geográficas por exemplo se a imagem pegou só o meio do rio não pegou as laterais ou então se é necessário pegar um pouco mais largo não só o rio em si mas e um pouco para avançar a margem do rio e garapé né Carlos Santos toda essa informação também entra nesse pré-processamento que não necessariamente é só a imagem em si mas a informação geográfica dela certo? certo certo é bem multidisciplinar né o nosso projeto sim sim e outra coisa também com relação a imagem com relação ao pré-processamento vamos supor que o drone a câmera ela ela captura algumas imagens e essas imagens elas não elas não estão com uma qualidade boa por alguma razão perdeu o foco então de repente vai ser necessário que a gente faça algum recorte a gente faça algum tipo de tratamento na imagem para que ela possa ser utilizada para que ela possa fazer parte do dataset então tudo isso envolve essa etapa aí de pré-processamento inclusive é interessante como a gente vai trabalhar com imagem então é interessante que a pessoa que vai fazer esse pré-processamento seja uma pessoa que tenha domínio das ferramentas de tratamento de imagem manipulação de imagem né para preparar as imagens de tal forma que elas sejam adequadas para ser utilizadas para gerar o modelo a gente está nesse processo amanhã a gente vai ter uma reunião eu a principal acho que seria eu o Jorge o professor o Carlos Sandro e mais um professor que vai trabalhar que a gente vai definir bem essa parte da captura qual vai ser a empresa que a gente vai contratar ou se de repente a gente tem condições realmente de utilizar um drone nosso e já seja suficiente se for uma empresa possivelmente ela vai entregar essas imagens já tratadas se não nós que iremos fazer esse tratamento a gente ainda está nesse processo de definição certo a atividade de aquisição de dados ou seja aquisição das imagens e a atividade de pré-processamento elas são de fundamental importância para o sucesso do projeto o o dataset de imagens ele tem um peso significativo para o sucesso do projeto a próxima tarefa é a tarefa de aprendizagem vamos supor então que a gente tenha conseguido as imagens que a gente tenha conseguido tratar as imagens que elas possuem uma ótima qualidade que elas foram elas foram rotuladas olha só que eu esqueci de falar a rotulagem elas foram rotuladas uma vez que a gente conseguiu o dataset a próxima etapa aprendizagem ou seja gerar o modelo gerar o modelo inteligente que vai permitir que seja possível detectar os objetos né então essa etapa de aprendizagem ela se refere a obtenção da função aquela função que eu falei agora há pouco do modelo inteligente a partir do dataset que a gente conseguiu criar e aí essa função ela vai ser usada na próxima tarefa que é a tarefa de predição a predição se refere a predição do rótulo de uma classe por meio da função por meio do modelo de conhecimento obtido na etapa anterior na tarefa anterior né então o nosso motor de inteligência artificial ele vai ser dividido em duas partes principais a parte responsável pela aprendizagem e a parte responsável pela predição que no nosso caso será a detecção de objetos e essas duas etapas ou duas tarefas de aprendizagem e de predição elas poderão ser implementadas vamos dizer assim ou executadas eu estava até conversando sobre isso ontem com a Monique e com o Miranda elas poderão ser implementadas através das ferramentas de soporte de Plane eu já falei sobre algumas delas aqui as mais conhecidas tem o Tesson Flow tem o Keras tem o Pai Pai Charme Pai Tote eu descobri uma ferramenta muito legal chamada Image AI mostrei ontem para a Monique e para o com o Miranda com pouca gênero de código a gente consegue implementar um um detector de objetos eu vou ver se eu mostro na sexta-feira ok então aqui eu falo um pouquinho de uma forma mais detalhada como funciona o processo de aprendizagem supervisionada a geração do modelo de conhecimento que vai ser obtido a partir do processamento do conjunto de registro da base de conhecimento eu já falei isso então aqui eu tenho a base de conhecimento com registros rotulados classificados e aí eu vou aplicar uma determinada técnica de aprendizagem que pode ser uma técnica de classificação ou uma técnica de regressão e aí vai ser quando eu aplico essa técnica quando eu uso essa técnica durante o processo de aprendizagem durante a tarefa de aprendizagem vai ser gerado um modelo um modelo de conhecimento daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo prático isso vai ficar mais claro para vocês como é que funciona dado como entrada um dataset gerar um modelo aplicar uma técnica de aprendizagem para gerar um modelo de conhecimento então o modelo de conhecimento obtido pode ser compreendido como uma função eu já expliquei também isso y igual a f de x tal função será implementada de acordo com o paradigma da técnica de aprendizagem de máquina empregada eu já falei sobre isso por exemplo teoria probabilística regras lógicas modelos conexionistas entre outros e aí uma vez que a gente tem a função f de x eu posso submeter essa função a um valor de x que corresponde a um registro desconhecido e essa função vai retornar o valor de y que é a classe ou seja se estiver nublado se estiver a temperatura de 7 graus se a taxa de humildade for 60 nessa situação é possível sim ou não qual o valor de y haver uma partida de futebol e aí o modelo que foi gerado ele vai responder isso aí aqui tem um exemplo bem simples da implementação de uma função baseada nos registros da base de conhecimento observem aqui que essa função f de x ela foi implementada através de uma sequência de if else if den na verdade tem aqui uma sequência de regras implementadas por exemplo se tempo é igual a sol e temperatura é igual a 30 e humildade é igual a 80 então jogar jogar é igual a 50 observem que cada uma dessas regras corresponde a um registro lá na base de conhecimento aqui ó se o tempo foi igual a sol e temperatura foi igual a 30 e humildade foi igual a 80 então jogar é igual a 5 beleza se tempo é igual a sol e temperatura é igual a 26,6 e humildade é igual a 30 então jogar é igual a não certo então a gente observa que através da implementação de um conjunto de regras onde cada regra corresponde a um registro da base de conhecimento é possível a gente implementar uma função uma função usando essa estrutura essa estrutura de decisão que a gente pode usar para criar um modelo um modelo de conhecimento só que essa abordagem aqui que eu estou mostrando para vocês ela não é ela não é elegante ela na verdade ela entra em conflito com com a filosofia que está por detrás da aprendizagem de máquina que é que é gerar um modelo a partir de exemplos ou seja criar um modelo que vai ser gerado a partir de exemplos usando uma determinada abordagem de modo a evitar que um programador que um desenvolvedor ele tenha que de uma forma explícita por exemplo definir um conjunto de regras como vocês estão vendo aqui isso é impraticável por quê? porque normalmente a base de conhecimento ela é composta por um número significativo de registros então imaginem para cada registro a gente implementar uma regra como vocês estão vendo aqui na mão é uma coisa absurda mas eu estou usando isso aqui para mostrar como uma função ela funciona como ela pode ser implementada então é isso a partir do momento que a gente tem a função y igual a f de x ela vai receber como entrada registros desconhecidos e vai gerar o valor de y vai obter o valor de y que são os valores das classes já falei isso várias vezes aproveitando o exemplo da implementação da função se essa função receber como x esse registro cujo tempo é igual a chuva temperatura é igual a 20 taxa de umidade é igual a 80 qual será o rótulo obtido? qual será o valor da classe? então observem que essa regra aqui que está em vermelha é ela que vai retornar o valor de y ela vai obter o valor de y o rótulo da classe que nesse exemplo aqui é assim então se a temperatura aliás se o tempo é igual a chuva e a temperatura foi igual a 20 e a umidade foi igual a 80 então jogar é igual a 5 então essa essa regra que ela conseguiu responder ela conseguiu gerar como saída a classe do registro desconhecido beleza? então essa é uma forma bem simples de mostrar como a função como o modelo de conhecimento ele pode ser usado para classificar um ícone nesse caso classificar um registro desconhecido e aí dependendo da técnica essa função ela pode ser implementada de outras formas de formas extremamente complexas usando redes neurais convolucionais usando Encebo tem um colega nosso aqui que na entrevista ele falou que ele usou um Encebo de redes neurais convolucionais para fazer predição classificação de imagem de raio-x e tudo mais bom já estou caminhando para o final vou falar agora sobre um item importante sobre um um aspecto importante que é como executar a tarefa de aprendizagem e predição ou seja a partir do momento que nós temos que nós temos um dataset rotulado supervisionado como nós podemos usar esse dataset para treinar o modelo criar o modelo e avaliar esse modelo então existe aqui existe algumas abordagens de realizar a tarefa de aprendizagem e predição a mais conhecida é o método headout normalmente o headout ele usa 70% dos dados ele usa 70% dos registros da base de conhecimento para treinar o modelo certo ou seja executar a tarefa de aprendizagem e 30% para testá-lo então a partir do momento que a gente tem um dataset a gente vai se a gente seguir essa abordagem o método headout a gente vai dividir esse dataset 70% a gente vai usar para treinar o modelo e 30% a gente vai usar para avaliar o modelo para testar o modelo esses 30% eles vão se comportar por registros não rotulados certo e os 70% serão compostos por registros rotulados classificados no nosso caso do nosso projeto nós podemos imaginar que nós vamos usar por exemplo 70% do nosso dataset de imagens rotuladas para treinar o nosso modelo e a gente vai usar 30% dessas imagens não rotuladas para testar o nosso modelo então aqui tem uma figura que ilustra exatamente o que eu acabei de falar o método headout onde existe aqui o conjunto de treinamento que é composto por 70% da base de conhecimento com registros rotulados e nós temos aqui o conjunto de registros de teste que é composto por 30% com registros não rotulados então o primeiro conjunto eu vou usar para gerar o modelo obter a função y igual a f de x e o segundo registro composto por registros o segundo conjunto de registros de teste não rotulados eu vou usar para testar para avaliar o meu modelo usando métricas de avaliação avaliação de desempenho inclusive amanhã a Monique vai falar um pouquinho também sobre isso aí bom além do método handout existe um outro método também utilizado que se chama de validação cruzada inclusive alguns alguns alunos que participaram do processo de seleção eles usaram validação cruzada bem legal então o método de validação cruzada permite que o modelo seja treinado e testado ou avaliado uma série de vezes uma série de vezes cada série é conhecida como partição e aí ao final o desempenho é medido a partir da média aritmética das avaliações então a ideia é mais ou menos a seguinte o modelo clássico funciona da seguinte forma os registros de treinamento eles são divididos em 10 partes semelhantes e aí o processo o processo de treinamento faz então 10 interações a cada interação 9 partes são utilizadas para treinamento e uma parte para TERT e aí na próxima interação uma nova parte vai ser usada para TERT e as outras 9 para treinamento de modo que ao final as 10 partes elas sejam utilizadas para treinar e testar o modelo então essa figura aqui ela ela ilustra o método de validação cruzada onde nós temos um conjunto de registros e aí esse conjunto de registros vai ser como havia falado dividido em 10 partes onde 9 partes ou 9 partições elas vão ser usadas para fins de treinamento ou seja as 9 partes elas vão ser submetidas elas vão ser submetidas a um algoritmo por exemplo um algoritmo de classificação que vai gerar um modelo e uma das 10 partes ela vai ser usada para TERT para testar o modelo ok e aí o modelo vai fazer previsão e a gente pode usar métricas para avaliar o desempenho desse modelo das previsões que foram obtidas bom quando usar validação cruzada quando usar headout inclusive isso foi uma questão que eu na hora lá nas defesas dos alunos eu lembrei que tem que ter dependendo do dataset dependendo da quantidade de amostras dependendo da forma como o dataset ele está organizado definindo a gente usa uma ou outra abordagem um ou outro método beleza eu vou fazer o seguinte eu vou deixar uma tarefa para casa para que vocês pesquisem quando usar headout quando usar validação cruzada beleza e aí depois a gente a gente interage pode ser por meio do nosso grupo whatsapp bom aprendizagem não supervisionada nós já estamos caminhando realmente para o final na aprendizagem não supervisionada eu não vou me aprofundar como eu me aprofundei na aprendizagem supervisionada porque a gente não vai trabalhar com essa abordagem do nosso projeto mas eu vou falar sim um pouco sobre ela agora então a aprendizagem não supervisionada ela parte do reconhecimento de padrões nos registros normalmente o dataset que é utilizado na aprendizagem não supervisionada eles não são rotulados eles não são classificados certo ou seja são registros onde não houve a figura do supervisor que supervisionou cada registro e classificou cada registro associou a cada registro uma classe são registros desconhecidos são registros que não estão rotulados então a aprendizagem não supervisionada ela trabalha com algoritmos que visam a partir desse dataset desconhecido de registros não rotulados descobrir alguma coisa identificar algum padrão certo e aí normalmente esses padrões eles são obtidos através do agrupamento desses registros esse agrupamento a gente chama de clusterização então aqui tem uma figura que mostra de um lado os dados os registros e do outro lado os dados agrupados os clusters as clusterizações e normalmente esses dados esses registros eles são agrupados em clusters de acordo com o nível de afinidade que existe entre eles de acordo com a similaridade que existe entre eles certo vou pegar um exemplo aqui imagina que eu tenho aqui uma base de dados que contém registro de clientes de uma loja vamos supor que os registros vamos supor que cada registro contenha por exemplo o sexo do cliente a idade contenha também um determinado tipo de produto que ele comprou certo e aí é possível usar a clusterização para identificar clientes que são similares né que possuem por exemplo o mesmo sexo que compraram o mesmo produto beleza é possível agrupar esses clientes dessa forma usando clusterização e esse tipo de agrupamento isso é legal né para implementar sistemas de recomendação para segmentos né para perfis de clientes né para marketing direcionado ok então a aprendizagem não supervisionada ela é implementada por meio da tarefa de clusterização também chamada de agrupamento onde registros desconhecidos serão agrupados a partir da sinalidade que existe entre eles a partir da afinidade que existe entre eles né pessoal que curte assistir o BBB ou o Big Brother o Big Brother é um grande exemplo de aprendizagem não supervisionada de especialização já perceberam isso porque né ali os caras eles procuram os participantes procuram criar grupos né e esses grupos eles são criados através das similidades que existem entre eles beleza então pronto agora resolveram estão batendo aqui na alguém está fazendo alguma obra aqui então algoritmo de clusterização utiliza métricas de similidade para encontrar registros similares semelhantes e aí nós podemos usar métricas de similidade como similidade do cosseno do ângulo entre vetores distância ecolidiana distância de mahattan entre outras métricas que podem ser utilizadas para calcular distância entre dois pontos e dessa forma obter a similidade entre eles então nós podemos usar essas métricas para obter a similidade entre registros que fazem parte de um dataset um exemplo de aprendizagem não fusionada de aplicação agrupamento de produtos já tinha falado antes dando um conjunto de dados referentes ao consumo de livros de uma livraria virtual deseja-se determinar quais são os grupos ou padrões de consumo existentes beleza agrupamento de clientes que possuem padrão de consumo similares já tinha usado esse exemplo antes mas deixa eu usar um outro exemplo acho que vocês devem ter ficado devem ter ficado sabendo a respeito daquele escândalo que aconteceu com o Facebook e uma empresa chamada Cambridge Analytica que nas eleições americanas essa empresa Cambridge Analytica ela teve acesso aos dados dos usuários do Facebook e através desse acesso essa empresa ela usou técnica de aprendizagem não fusionada para fazer clusterização de usuários do Facebook de modo a fazer clusterização de usuários que tendiam a um determinado partido a um determinado candidato a presidência para realizar marketing direcionado propaganda política redirecionada eu acho que vocês devem ter ficado sabendo sobre esse escândalo porque o escândalo foi como é que essa empresa ela teve acesso aos dados dos usuários por isso que eu não tenho um Facebook bom e os algoritmos mais comuns de agrupamento eu coloquei aqui os mais os mais conhecidos é claro que existem outros beleza mas eu coloquei aqui os que são os mais triviais que é o K-Mins o K-Mei-Dois e o DB-Scan cada um desses algoritmos eles são utilizados para implementar a aprendizagem não-sufusionada o que difere um do outro é a forma como cada um realiza essa aprendizagem fusionada como cada um realiza o agrupamento a cancelização cada um utiliza uma estratégia utiliza uma abordagem matemática lógica diferente para realizar isso realizar essa esse agrupamento e finalmente aprendizagem por reforço essa abordagem de aprendizagem por reforço ela é muito legal eu acho ela muito legal muito curiosa ela se assemelha a aprendizagem supervisionada no sentido de aprender com as experiências anteriores certo e com a aprendizagem não-supervisionada no sentido de aprender de uma forma não-supervisionada olha só que legal então ela combina a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não-supervisionada certo no entanto essas experiências geralmente são simuladas e o aprendizado se dá inicialmente com uma abordagem baseada em tentativa e erro então olha só que legal na aprendizagem por reforço o modelo inteligente que vai ser gerado ele vai ser gerado a partir de experiências anteriores assim como ocorre na aprendizagem supervisionada certo só que essas experiências anteriores esses registros eles não são rotulados assim como ocorre na aprendizagem não-supervisionada e esses registros que vão ser usados eles são chamados de experiências né e eles são obtidos através geralmente o dataset a base de conhecimento os registros eles são obtidos geralmente através de simulação onde onde um agente chama de agente né que é o que é o modelo inteligente ele é colocado em um determinado ambiente e ele começa a interagir né com esse ambiente e conforme ele vai interagindo registros vão sendo gerados né vão alimentando a base de conhecimento e e aí é o aprendizado nessa abordagem se dá inicialmente através de uma abordagem de tentativa e erro onde onde o agente né o modelo ele aprende durante a interação dele com o ambiente usando tentativa e erro usando essa abordagem é a cada tentativa é o agente né o modelo ele é treinado ele aprende e ele assim como assim como um cachorrinho por exemplo ele é treinado através de recompensa né por exemplo quando a gente está treinando um cachorrinho quando ele realiza uma ação de uma forma bem sucedida ele recebe lá uma recompensa né um petisco por exemplo então ele sabe que se ele fizer se ele fizer aquela tarefa de uma forma correta ele vai ganhar um petisco então essa é a recompensa no caso se ele fizer a atividade se ele executar a atividade de uma forma errada ele vai receber uma punição que é não ganhar um petisco então essa é a base que está por detrás da aprendizagem por reforço nós podemos imaginar um robô por exemplo um modelo inteligente um robô que ele interage com um determinado ambiente um ambiente pode ser um joguinho um game então quando o robô ele realiza uma ação uma interação com o jogo e quando essa ação ela é realizada de uma forma bem sucedida esse robô ele ganha uma recompensa essa recompensa pode ser uma aumentar a potuação dele no game por exemplo né se ele realiza uma operação que não é bem sucedida a potuação dele no game vai ser reduzida né então dessa forma o agente o robô ele aprende através de interações e através de recompensas que ele recebe recompensa ou punição vou dar um exemplo deixa eu tentar lembrar de um exemplo interessante vamos pegar aqui um game um game que a gente nunca jogou é a primeira vez que a gente vai jogar o game a gente não a gente não conhece as regras do game a gente não sabe como jogar o game então como é que normalmente a gente faz tentativa e erro a gente realiza uma determinada jogada e a gente observa o resultado daquela jogada né a gente observa se através daquela jogada a gente vai conseguir obter uma determinada pontuação ou se a gente vai conseguir ou se a gente vai perder uma determinada pontuação vai receber uma determinada punição e através dessa observação a gente vai aprendendo como o jogo funciona né cada vez que a gente interage com o jogo um registro ele é gerado e dependendo da nossa ação a gente poderá receber uma recompensa ou uma punição e dessa forma a gente vai aprendendo então é assim que funciona a aprendizagem por reforço eu particularmente eu acho uma abordagem bem interessante e a gente tem visto cada vez mais eu recomendo fortemente que vocês busquem no YouTube busquem na web vídeos que mostram experimentações de aprendizagem por reforço onde a gente vê lá máquinas aprendendo a jogar games clássicos como o Pig Pong como o Breakout como Pac-Man é muito legal o que é legal é o seguinte é que a gente observa nos vídeos exatamente o que eu acabei de falar a máquina ela vai aprendendo gradativamente através de tentativa e erro inicialmente ela começa realizando ações de uma forma aleatória e aí ela observa se o resultado da ação dela foi bem sucedido ou não e aí ela ela recebe uma recompensa uma punição e dessa forma gradativamente ela vai aprendendo a jogar o game a chegar no momento em que ela ela se torna especialista no game é impressionante assim ela consegue inclusive superar os humanos tem um vídeo no YouTube no YouTube não no Netflix que é o AlphaGo é o nome da inteligência artificial que o Google criou baseada em aprendizagem por reforço que ganhou o maior jogador de gol aquele jogo oriental que é considerado um jogo extremamente complexo porque ele tem inúmeras possibilidades de jogadas e é um valor exponencial gigantesco a quantidade de jogadas possíveis e aí o campeão mundial era tido como invencível e aí o Google através de aprendizagem por reforço criou uma IA ensinou uma IA a jogar gol e essa IA ganhou do campeão mundial isso por um lado é legal ver esse desenvolvimento essa evolução na tecnologia mas por outro lado é assustador ver esse tipo de coisas acontecendo a máquina superando o ser humano me deixa assustado mas professor Fábio sim é uma dúvida no caso se essa abordagem de aprendizagem por reforço seria viável também no projeto Curupira para detecção de objetos na margem dos rios não nesse caso não nesse caso a abordagem mais adequada da atividade supervisionada especialmente classificação de imagens vale ressaltar que a aprendizagem por reforço é uma abordagem que ela ela demanda bastante recurso computacional assim como a aprendizagem supervisionada também mas no nosso caso a gente é interessante a gente trabalhar com a aprendizagem supervisionada justamente por causa vamos dizer assim da precisão da precisão que a gente vai precisar que a solução vai precisar no processo de detecção dos objetos uma vez que a gente utiliza a aprendizagem supervisionada para rotular as imagens creio que seja mais adequada atualmente a aprendizagem por reforço ela tem sido mais utilizada para robótica para viabilizar que um robô ele possa por exemplo aprender a navegar em um determinado ambiente e tem sido utilizada também para games para games mas assim eu posso falar que eu não quero descartar a possibilidade dessa abordagem de ela ser utilizada para outros fins assim é difícil a gente dar abordagem para uma determinada para um determinado problema ok mas hoje eu enxergo que a aprendizagem supervisionada ela é a mais adequada para ser usada para o nosso projeto ok beleza professor obrigado mas eu acho que se você ficou curioso vale a pena você dar uma pesquisada sobre isso aí a utilização de aprendizagem por reforço para fins de classificação de imagem vale ressaltar que se a gente voltar lá para aquela figura deixa eu mostrar aqui aqui está aqui mostra as três abordagens a gente observa que a aprendizagem por reforço ela está associada justamente como eu havia falado navegação de robô games baseados em internet artificial tomada de decisão aprendizagem de tarefas aquisição de skill então assim ela está mais associada a esse tipo de aplicação já a abordagem supervisionada ela está associada exatamente com a aplicação do nosso projeto que é inis classification classificação demais ok vou seguir aqui então aqui são os principais algoritmos de aprendizagem por reforço que lânio sarsa vocês eu r-learning r-learning beleza pessoal e aí eu encerro a a minha parte do mini curso eu estou disponível para tirar dúvidas mas antes de tirar dúvidas deixa eu mostrar um negócio aqui bem legal para vocês exatamente uma demonstração prática de tudo isso que eu falei eu vou minimizar aqui minha apresentação deixa eu ver aqui o projeto do olho professor é o projeto do olho é isso mesmo deixa eu abrir aqui então eu implantei no Hiruco imagino que vocês todo mundo aqui conhece Hiruco não é segredo nenhum está aqui Covid eu vou até vou copiar aqui esse endereço vou colar aqui no chat para que vocês possam testar deixa eu colar aqui no chat então aqui a tela principal é a home do aplicativo que tem como base um modelo que foi treinado para detectar imperfeições na superfície do olho que possam indicar que a pessoa está com Covid-19 e essas imperfeições elas podem ser causadas por conjuntivite ou por uma um fenômeno chamado arco senil então eu vou fazer o seguinte eu vou submeter uma imagem vou clicar aqui em Browse Files vou pegar essa imagem de um olho saudável estou fazendo pelo olho da imagem foi feito e agora o modelo está detectando está analisando a imagem processando a imagem com o objetivo de classificar essa imagem de detectar se esse olho tem aí uma conjuntivite alguma imperfeição na superfície que possa indicar que essa pessoa ela tem conjuntivite ela tem arco senil olha que legal aqui não foi detectado conjuntivite em arco senil beleza então isso aqui já é o resultado da predição do modelo olha só a probabilidade do paciente não ter conjuntivite em arco senil é 0.9807 beleza agora eu vou pegar aqui uma outra figura vou pegar aqui eu estou usando aqui as imagens de teste eu vou pegar agora a conjuntivite beleza vou pegar essa daqui que está bem bem feia aqui para garantir que o modelo não vai errar e aí foi submetido ele está analisando detectando suspense vale lembrar que eu estou usando o Hiruco está um pouquinho lento bora não vai está aí foi detectado conjuntivite olha só procure um médico pois é um sintoma de covid-19 e ele vai mostrar também a probabilidade olha aí a probabilidade do paciente de conjuntivite é 0.99 olha aí bem né beleza então vocês podem brincar com isso aí bom professor de onde é que você tirou essa ideia aí de que conjuntivite está associado com com covid-19 isso aí da tua cabeça e tal não eu coloquei aqui alguns artigos científicos que serviram de base para implementar essa aplicação e deixa eu mostrar para vocês aqui está aqui saiu nesse periódico aqui The Science exatamente aqui ó algoritmos que visam detectar covid-19 casos de covid-19 a partir de imagem dos olhos por isso que tem aqui essa figura que eu achei bem legal dois olhos aqui passando por um processo de análise de processamento duas imagens e aqui os caras estão falando exatamente isso que cientistas adivinham de onde são cientistas da China treinaram o modelo de dipilane para detectar covid-19 eles são da Universidade de Xangai são cientistas da computação e tal e os caras treinaram o modelo de dipilane a partir de imagem de olhos para detectar covid foi exatamente o que eu fiz e aí Fábio isso aqui poderia embarcar no celular né o cara tira a foto do olho dele exatamente foi o indicativo exatamente foi isso que eu pensei eu pensei exatamente isso aí a minha ideia era desenvolver um aplicativo procurar algum aluno né para me ajudar a terminar esse projeto e ele implementaria o aplicativo bora brincar mais um pouquinho só para mostrar que o negócio funciona que não está vou pegar aqui novamente terte vou pegar uma imagem normal de olho normal vou pegar todos nossos colegas estão com conjuntivite professor é mesmo Tiago Vita ainda bem que reunião é online Fábio depois tu fala do teu outro projeto lá que eu acho que o professor Carlos Sandro não sabe o que é para a gente verificar quem está próximo da gente que já teve covid ou está com covid ah legal legal ele vai tratar bastante eu vou mostrar então ele está processando aqui essa imagem essa imagem de um olho normal vamos ver se vai dar congitivite espero que não vamos ver aqui detectando olha aí não foi detectado congitivite mas foi detectado um arco senil olha que legal arco senil arco senil não sei se vocês estão vendo aqui é uma borda acinzentada que ela aparece na extremidade aqui da 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 íris é isso? e aí essa borda acinzentada ela indica que a pessoa tem arco senil o que é o arco senil? arco senil é é uma indicação que a pessoa ela tem altas taxas de colesterol é gordura é gordura acumulada então se a pessoa tem arco senil é uma indicação que essa pessoa ela 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 corre o risco de ter AVC ela corre o risco de ter infarto né que ela está que ela tem que se cuidar vale ressaltar que olha que o valor obtido aqui ó não foi muito legal né 0.79 ou seja é esse modelo ele pode ser melhorado né ainda mais mas o intervalo é de 0 a 0.99 né ou de 0 a 1 0 a 1 é mas ele está em 0,80 praticamente tá bom né um 0,8 é acho que e a probabilidade é alta é vale ressaltar que eu estou usando aqui um dataset que eu obtive imagens a partir da internet então é tudo muito assim eu procurei usar um dataset com o objetivo da internet usei esse usei esse artifício né o dataset não passou por nenhuma supervisão médica aqui ó é o notebook eu estou acessando aqui o colabore e para mostrar para vocês o notebook que eu usei para treinar o modelo né então aqui eu tenho a importação das libres que eu estou utilizando das ferramentas para para treinar o modelo eu estou trabalhando aqui com Keras né aqui eu estou especificando os diretórios onde está contido o meu dataset onde está contido as imagens de treinamento e de TERT aqui eu estou fazendo uma visualização para mostrar as imagens né as classes de imagem então tem imagens as imagens elas são classificadas em três classes que é a imagem com conjuntivite a imagem normal e a imagem semil né então aqui por exemplo tem um um olho normal tem um olho com conjuntivite tem um olho com arco senil né um olho normal então são algumas imagens do dataset né aqui na sequência eu começo a a definir a arquitetura do meu modelo arquitetura é da minha da minha da minha rede convolucional né que eu vou usar para gerar um modelo definir o seu modelo né estou definindo aqui a arquitetura né aqui antes aqui ó eu trabalhei eu trabalhei as imagens aquela parte de preprocessamento que eu falei para vocês aqui a gente observa é o modelo sendo treinado cada linha dessa aqui corresponde a uma interação corresponde agora há pouco eu falei sobre a validação cruzada né que a cada interação nove partes são utilizadas para treinar o modelo e uma parte é utilizada para testar então aqui a gente observa exatamente isso sendo realizado na prática através das épocas as épocas elas correspondem a interações onde cada interação o modelo ele vai sendo treinado né e avaliado isso leva muito tempo muito tempo para ser realizado leva horas e horas dependendo da máquina que você utiliza se você tiver uma máquina robusta isso leva em torno de quatro a cinco horas pode levar até um dia isso rodando no final ele mostra aqui a acurácia 0.88 certo e aí depois eu eu gerei alguns gráficos aqui para para mostrar a acurácia do modelo eu acho que amanhã a Mônica vai falar um pouquinho sobre isso aí uma atriz de confusão e aqui as métricas de avaliação que amanhã a Mônica vai falar então a precisão aqui eu cheguei olha só que interessante a precisão eu cheguei a 0.90 para classificar imagens com Covid a precisão chegou a atingir 1 para classificar imagens normal aqui o Rical o Fscore essas métricas elas indicam o seguinte quanto mais próximo de 1 for o valor melhor o resultado professor qual é o tamanho mais ou menos do dataset que você utilizou assim quantas fotos acho que tem cada classe tem em torno de 200 imagens por aí ao todo ao todo são 3 classes 200 600 imagens aí eu usei aqui uma extensão do do Google que esse cara aqui ó download images então eu consigo através dessa extensão do Google fazer um download de imagens para gerar o meu dataset então assim eu fiz tudo de uma forma bem improvisada essa era a palavra que eu estava procurando antes para implementar essa brincadeira isso aqui eu não vejo como um trabalho acadêmico é apenas uma realmente um teste não existe um rigor por trás disso aqui certo é que eu fiquei curioso eu vi aqui o artigo dos chineses e eu fiquei pô eu vou fazer esse negócio acabei fazendo convidei alguns médicos convidei um professor ele é doutor ele é doutor em oftalmologia lá da ESA mas infelizmente ele não me deu muita bola e aí eu deixei de lado eu deixei de lado esse projeto bom eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês obrigado espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha de alguma forma passado um pouco aí do conhecimento há muito há muito a ser mostrado mas a gente tem um tempo limitado espero que eu tenha conseguido implantar plantar uma sementinha em vocês especialmente quem está começando agora nós sabemos que tem alguns alunos aqui que já tem experiência mas tem alguns alunos que estão começando agora e espero ter conseguido aí como é que eu posso falar empolgar para que vocês possam estudar mais esse assunto e com certeza vocês vão precisar estudar mais esse assunto para o nosso projeto beleza e eu vou sempre estar à disposição de vocês para trocar ideias e de alguma forma a gente se ajudar e quero aproveitar a oportunidade também para mostrar para o professor Carlos aproveitando a dica que desenvolveu eu e o Victor Ian especialmente o Victor Ian nosso colega que faz parte do nosso projeto Victor Ian ele tem sido extremamente importante nesse projeto porque bom o que se trata o projeto deixa eu acessar aqui covid19map.com.br esse projeto ele consiste no desenvolvimento de um aplicativo que tem o objetivo de mapear a pandemia da covid19 de uma forma colaborativa ou seja a própria população a própria sociedade ela ajuda nesse mapeamento mostrando em tempo real o quantitativo de pessoas que indicaram que estão em covid que estão recuperadas que nunca tiveram covid e que já foram vacinadas certo? eu imagino que você já deve ter utilizado o Wazer o Wazer é uma ferramenta colaborativa que as pessoas elas utilizam para indicar como está a situação do trânsito na cidade então partindo da mesma lógica a gente implementou esse aplicativo onde as pessoas de uma forma colaborativa vão indicar como está a situação a sua situação de saúde com relação a covid e esse aplicativo ele vai além disso além de ser um aplicativo voltado para fazer o mapeamento da pandemia ele também ele é uma rede social humanitária que ele ele viabiliza que as pessoas que fazem uso desse aplicativo possam ser elas possam oferecer ajuda e é possível que as pessoas possam obter ajuda criando essa rede social humanitária nós já conseguimos ajudar mais de 100 famílias que pediram ajuda através desse aplicativo especialmente cestas básicas então esse aplicativo ele está sendo apoiado aqui por essas entidades que eu coloquei aqui embaixo eu vou acessar agora o aplicativo para que vocês possam ter uma ideia melhor do que eu estou falando vou entrar aqui com meu nome vou fazer aqui um teste para evitar os robôs da vida eu acho que isso aqui é moto não é bicicleta é motocicleta que ele está querendo então aqui e aqui eu acho verificar vocês sabiam que esse tipo de teste que a gente faz esse que eu acabei de mostrar para vocês isso alimenta uma base de conhecimento isso é uma forma de rotular as imagens do Google muito legal aí eu vou logar e aí ao logar a gente consegue visualizar o mapa da cidade de Manaus olha aqui o mapa e esse mapa observe que ele tem vários clusters aqui vários grupos cada grupo desse corresponde a indicações de saúde das pessoas deixa eu clicar aqui nesse por exemplo olha só que legal e tem sub clusters tem sub grupos e aí a gente observa que cada grupo corresponde a pessoas que compartilham a mesma situação de saúde vou clicar aqui nesse aqui ó é possível que a internet vai cair agora acho que caiu não caiu não está aqui mas a internet está lenta deixa eu clicar aqui nesse ó eu cliquei aqui e vocês observam que aqui tem duas pessoas que foram que se cadastraram no aplicativo e a situação delas de saúde é sem covid ó sem covid né sem covid então esse aplicativo ele é legal para viabilizar que seja possível a gente a gente verificar se onde a gente mora tem pessoas que estão com covid que já tomaram vacina infelizmente a minha internet ela está bem ruim e o mapa ele não está carregando rápido ó carregou então eu quero saber poxa vida eu quero saber se na rua onde eu moro se no bairro onde eu moro tem gente com covid se tem gente que já tomou a vacina eu posso fazer isso né através desse botão aqui ó botão alvo quando eu clico agora o mapa é a minha internet está ruim eu consigo visualizar aqui a minha localização e saber o meu entorno as pessoas que estão com covid sem covid que já tomaram vacina excelente a ideia de desenvolver esse aplicativo é que a gente estava no escuro antes a gente poxa vida eu queria saber como é que está o bairro onde eu vivo como é que está a rua onde eu vivo com relação a pandemia e aí quando eu falei para vocês que é feito de uma forma colaborativa onde é a própria população que alimenta o sistema então para fazer isso é bem simples eu venho aqui nessa opção atualizar a situação e quando eu clico em atualizar a situação através desse formulário eu posso indicar como é que está na situação de saúde eu estou aqui sem covid com covid suspeito de covid recuperado vacinado vamos supor que eu tenha tomado a vacina então vacinado vamos supor que eu esteja com covid com covid e eu posso também complementar informando como eu estou me sentindo precisando de oxigênio precisando de remédios com tosse eu vou colocar aqui com tosse eu ainda posso também postar uma mensagem aqui que vai ser exibida no mural preciso preciso de orientação médica eu vou clicar aqui em atualizar a situação e quando eu faço isso o mapa ele é atualizado se eu clicar aqui no botão target eu vou o mapa ele vai ele vai mostrar a minha localização e o meu novo status e está aqui eu agora com covid aqui por detrás estão vendo aqui tem uma pessoa que já tomou a vacina ela fica ela mora no mesmo lugar onde eu moro e por detrás acho que vocês estão vendo aqui tem um covid tem um coronavírus então dessa forma a gente vai alimentando o aplicativo tem também um mural esse aplicativo ele está disponível aonde? não ele está disponível na web é um aplicativo web não é possível você fazer download não é possível você instalar no seu smartphone nós optemos de nós criarmos esse aplicativo dessa forma web para que ele pudesse ser acessado por um número significativo de pessoas né porque desculpa professor Fábio era só para dizer que se ele quiser trabalhar isso lá em Parintins pode não é? sim sim eu vou mostrar tem algumas pessoas de Parintins que já estão utilizando então observe que aquela mensagem que eu postei quando eu atualizei a minha situação ela está sendo exibida aqui ó preciso de orientação médica deixa eu mostrar para vocês algumas mensagens aqui ó interessante dessa pessoa aqui ó sou do grupo de risco e estou com sintoma de ansiedade olha só deixa eu mostrar uma outra mensagem aqui olha só essa mensagem como ela é comovente ela é extremamente comovente aqui ó dessa pessoa aqui do Marcos estou pedindo ajuda para os meus filhos agradeço quem puder ajudar olha só olha essa outra essa outra mensagem aqui também comovente ó quem puder me ajudar aceito de coração pois no momento não tenho onde tirar esse alimento pessoas que estão pedindo comida aqui no menu a gente tem duas opções de mapa mapa de casos e mapa de ajudas vamos clicar aqui no mapa de ajuda eu tinha mostrado para vocês o mapa de casos agora eu vou mostrar para vocês o mapa de ajuda nesse mapa de ajuda a gente consegue visualizar as pessoas que estão oferecendo ajuda no momento tem quatro pessoas que estão oferecendo ajuda deixa eu clicar aqui nesse cluster que tem duas pessoas aqui ó nesse caso sou eu ó eu estou oferecendo ajuda que é eu vou postar oximeter e tem aqui ó a Natália né a Natália também está oferecendo ajuda bora ver qual é a ajuda que ela está oferecendo também oximeter além né de linha e da Natália tem aqui ó o Mácio que ele está oferecendo cesta básica né e tem aqui o Sidney que está oferecendo remédios agora vamos verificar quais são as pessoas que estão pedindo ajuda aqui ó observem aqui tem duas opções aqui ó mostrar quem está oferecendo ajuda mostrar quem precisa de ajuda vou clicar aqui e mostrar quem precisa de ajuda e aí a gente observa que 17 pessoas estão pedindo ajuda olha só deixa eu clicar aqui nessa pessoa aqui Raimunda Ferreira da Silva bora ver o que ela está pedindo ó cesta básica preciso de ajuda estou sem nada se puderem me ajudar eu agradeço que Deus abençoe a todos sabe assim vendo essas mensagens eu fico extremamente comovido porque eu acho um absurdo uma pessoa não ter hoje comida né é inadmissível que uma família não tenha comida olha aqui essa outra preciso de ajuda tenho uma criança de dois anos de idade se puderem me ajudar de alguma forma eu agradeço muito né e aí quando a pessoa clica aqui ó em entrar em contato né a pessoa que quer ajudar essa família essa senhora ela tem né acesso ao WhatsApp e ela consegue conversar com essa pessoa via WhatsApp e quem sabe ajudar né então são alguns exemplos aqui de pessoas que estão pedindo ajuda vou voltar para o mapa de casos né então vocês estão vendo aí que é muito parecido com 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 Wazer né pra fechar tem essa opção aqui ó estatísticas onde a gente consegue visualizar gráficos né nós temos aqui um gráfico geral que mostra o número de casos mostra o número de pessoas que estão com covid que estão que estão com covid sem covid que estão recuperadas que que são suspeitas que já tomaram vacinas isso aqui é um gráfico geral aqui é um gráfico indígena um gráfico indígena né tem aqui o gráfico de Ribeirinho tem o gráfico de Quilombolas que isso aqui foi pedido pelo Ministério Fundo para que a gente adicionasse esses gráficos aqui e tal e outros gráficos poderão ser gerados poderão ser adicionados futuramente certo então é isso pessoal eu não quero tomar muito tempo de vocês mas esse aplicativo ele pode ele já já está ajudando né muitas famílias e o meu maior desejo é que esse aplicativo ele possa fazer parte do dia a dia das pessoas como o Waze faz parte né infelizmente eu não estou conseguindo ganhar uma divulgação né infelizmente esse aplicativo ele não está sendo divulgado então poucas pessoas de Manaus Amazonas conhecem esse aplicativo e isso está atrapalhando que ele possa se popularizar né viralizar e fazer parte do dia a dia das pessoas então ele tem crescido de uma forma lenta eu vou diminuir aqui o zoom para que vocês possam visualizar que ele está sendo utilizado em Parintins e Itacoatiá infelizmente o meu a minha internet está bem ruim eu estou usando a rede 3G e aí o mapa não está carregando mas se a gente esperar um pouquinho depois vocês podem fazer esse teste depois vocês podem acessar e vocês vão perceber que o aplicativo ele já está sendo utilizado em São Paulo Minas Gerais em Fortaleza em Rio Grande do Norte até nos Estados Unidos tem aqui um um caso que foi registrado né e a gente lançou esse aplicativo faz pouco tempo e é isso né eu peço a vocês que por gentileza acessem experimentem divulguem para os seus amigos para os seus pais para as suas professor agora a gente começa a perceber já que você está colocando a princípio o objetivo era Covid né agora esse objetivo de ajuda independentemente de Covid é uma outra aplicação né isso é interessante e a gente pode aplicar para outras possibilidades por exemplo Dengue que é um problema né malária no interior do estado é muito comum então assim parabéns está cada vez melhor esse aplicativo exatamente inclusive professora a minha intenção é mais para frente elaborar um projeto esse projeto consiste em desenvolver um sistema inteligente de gerenciamento de epidemias um sistema inteligente de epidemias de modo que a gente possa usar esse projeto o Covid-19 como uma base para criar uma espécie de um sistema inteligente geral né voltado para pandemias tipo zika vírus H1N1 Covid-19 o que o que tiver e a gente a ideia é usar essa abordagem para realizar mapeamento de pandemia e usar os dados que vão ser obtidos para fazer predições para fazer análise para fazer ciência de dados para gerar mordeiro de interesse artificial para fazer predições então eu tenho essa ideia de quem sabe a Huawei resolva apoiar a gente aí ó a gente possa ser um projeto nosso né desenvolver essa plataforma de inteligente sistema inteligente para ajudar os gestores da saúde no enfrentamento de epidemias né pode entrar alguma coisa aí com água né professor Carlos Sandro sem sobra de dúvida né achei interessantíssimo eu vou ser bem sincero Fabio eu não tinha visto esse aplicativo ainda né o que precisa agora é realmente trabalhar um sistema de divulgação mais intenso né criar mecanismo forma de acesso é aprimorar né cada vez mas a ideia é fantástica professor sabe qual é o meu sonho assim eu acho que o senhor já deve ter assistido nos telejornais aquele momento em que o âncora do jornal ele a rede amazônica por exemplo ela faz muito isso ela tem um momento em que o apresentador ele acessa o Waze para mostrar a situação do trânsito da cidade imagina se ele fizesse se ele fizesse a mesma coisa com o Covid para mostrar no mapa a situação da pandemia em Manaus a situação da pandemia em Parintins a situação de Par... em Itacoatiara o senhor está entendendo? seria muito legal se eles fizessem isso hein Fabio alguma coisa por exemplo eu tiro por mim antes da pandemia não saia daqui do condomínio sem ligar o Waze para saber onde é que estava engarrafado a Djalma e Figenio Salles para ver o melhor caminho né então era quase que automático ligava o carro ligava o Waze vinha onde é que estava engarrafado e escolhia a minha rota né então a ideia é fantástica precisa né esse mecanismo de acesso rápido né trazer essa informação claro que existe um diferencial né precisa do apoio da UEA um apoio da UEA todos os interiores direto com o governador né precisa desse apoio professora Neide esse é o meu sonho essa esse vídeo está sendo gravado né então eu vou falar vou fazer questão de falar preciso do apoio da UEA preciso que o nosso nosso reitor que é da área da saúde que ele tenha uma sensibilidade que ele pegue essa ferramenta que foi desenvolvida por nós né da UEA e que ele divulgue isso nas unidades da UEA que estão espalhadas pelo estado do Amazonas isso não está acontecendo infelizmente né é jura que por exemplo eu estou te falando aqui enquanto professor não tinha esse acesso a essa informação esse teu trabalho que é excelente excelente e eu quero contar agora com a ajuda de vocês que cada um que assistiu essa apresentação depois acessa o aplicativo tá aqui o endereço é muito fácil acessar fazer um cadastro testar brincar com ele e mostrar pro pai pra mãe pra tia pra avó eu costumo falar que esse aplicativo ele não é meu esse aplicativo ele é do seu pai da sua mãe da sua tia da sua irmã é da população de Manaus do Amazonas quem sabe até do Brasil pensando alto mas que precisa ser conhecido e infelizmente eu não estou conseguindo receber esse apoio né e outra coisa também que eu quero lembrar de uma pessoa muito especial que agora faz parte do nosso projeto que é o Victor Ian pessoal o Victor Ian colega de vocês que faz parte desse projeto ele resolveu se voluntariar pra me ajudar a desenvolver o aplicativo eu desenvolvi uma versão inicial a primeira versão eu desenvolvi sozinho e aí o Victor olhou e disse professor peraí vamos melhorar esse negócio e o Victor é o cara em front-end ele é o cara em front-end então ele entrou pra me ajudar e ele me ajudou a melhorar de uma forma significativa a versão 2.0 essa versão é 2.0 com esse layout bonitinho aí que vocês viram é uma consequência aí do trabalho do Victor do talento do Victor agradeço muito a ele por isso que eu convidei pra que ele faça parte do nosso projeto porque ele é fera em front-end pra mim um dos melhores programadores de front-end que eu já vi e ele também trabalha no back-end né parabéns Victor parabéns excelente excelente vamos divulgar vamos divulgar que é uma ferramenta que precisa mesmo imagina eu quero ir no shopping ali quero saber vou passar em que áreas que tem maior número de covid pessoas que já foram vacinadas é uma informação que facilita muito facilita a gente vai continuar melhorando a gente também está trabalhando uma versão pra Android né um aplicativo a nossa equipe né a gente tem que agradecer pro professor Fábio por ter tido essa ideia né essa iniciativa toda muito bacana ter essa chance de poder ajudar as pessoas é nós já conseguimos já conseguimos ajudar mais de 100 famílias eu estou articulando pra ver se eu consigo o apoio de entidades humanitárias pra que essas entidades elas possam fazer doações de remédios de cestas básicas pras pessoas que estão procurando a gente mas assim esse projeto ele só vai dar certo essa aplicação só vai dar certo se a população usar depende exclusivamente da população assim como o Waze depende dos motoristas né ele só vai sobreviver se as pessoas usarem por isso que eu peço a vocês que ajudem na divulgação por favor e é isso professor Anandes obrigado por esse espaço agradeço ao professor Rodrigo também por ter cedido esse espaço por ter feito essa demonstração muito obrigado e é isso excelente excelente pelos projetos aí Rodrigo Nede Demais Fábio professores amigos aí agradeço e o próximo é amanhã Rodrigo isso professor Fábio obrigado aí pela apresentação foi muito boa eu confesso que eu tive que me ausentar em alguns momentos aqui estou resolvendo algumas pequenas pendências aqui e aí eu tive que me ausentar mas eu percebi que foi muito produtiva a apresentação foi muito enriquecedora aí para todo mundo principalmente porque estão tendo primeiro contato com o IAR e sim amanhã vamos saber se o meu horário vai ser oito e meia ou nove horas pessoal amanhã hoje estava previsto para oito e meia mas aí a gente acabou começando nove horas pode ser nove horas nove horas sem problema pode ser nove horas e aí a gente pode utilizar esse mesmo link tá esse mesmo link que foi gerado hoje pelo professor Fábio tudo bem ok novamente aí eu queria agradecer a participação de todos tá eu vi essa parte final aí do professor Fábio comentando sobre a participação do Ian inclusive quando a gente conversou com o Ian a gente comentou que ele a indicação do professor Fábio já avalia como um processo de seleção mas assim como também a gente conseguiu eu não sei se por coincidência ou felicidade do destino mesmo conseguir muita gente que foi indicada por exemplo o Matheus Miranda já tem um trabalho aí com a gente há algum tempo o professor Carlos Sandro o professor Fábio o próprio professor Fábio foi indicado o professor Jussimar olha tem o professor Fábio que poderia colaborar muito com o projeto e aí na hora a gente conversou com o professor Fábio e o professor Carlos sendo da mesma forma então eu acho que a gente está com uma equipe muito boa uma equipe aí que vai fazer a coisa acontecer mesmo né e pelo que a gente conversou ontem com o professor Carlos Sandro a gente vai conseguir agora com o apoio dele né com a experiência e com o conhecimento dele conhecimento técnico a gente vai conseguir vislumbrar muitas coisas interessantes aí para esse projeto talvez até para o escopo desse projeto mesmo que a gente consiga entregar no final bom de qualquer forma eu queria agradecer novamente a todos aí a participação e amanhã nove horas a gente dá continuidade ao segundo dia amanhã é com o André Munique professor professor Fábio sim com o André sim tá bom obrigado a todos hein pessoal alguém quer comentar alguma coisa Neide aos demais já falei demais hoje só agradecer mesmo pela pela aula que o professor Fábio deu e pelas considerações feitas aí para ajudar a gente a fazer esse nivelamento beleza é isso aí mesmo muito bom obrigado mais uma vez professor Fábio professor Carlos Sandro Neide aos demais também bom dia a todos até amanhã obrigado bom almoço valeu bom almoço até amanhã bom dia até amanhã bom dia tá bom tchau